Oi, oi, diga, Ana Célia. A gente podia falar um pouco mais devagar, porque eu gosto de tomar nota e às vezes eu estou ficando perdida. Ah, tá. Ixi! Você sabe que eu já tive dois problemas com tradução simultânea, uma vez uma palestra que eu estava fazendo em Cabo Verde, na África. Lá fala português, mas tinha muita gente que não tinha... Era um congresso internacional, então tinha pessoas de outros lugares, no Senegal, de língua francesa. E eu falo tão rápido que no final da palestra, a tradutora estava fazendo a tradução simultânea, veio me cumprimentar e falei, olha, não faz isso com a gente não, porque é muito sofrimento. E teve uma vez um congresso internacional sobre... Olha só, me pediu falar sobre ciência. Minha conferência foi sobre ciência, em geral. Os conceitos, história, etc. Mas o congresso era um congresso internacional de urinoterapia. E aí tinha gente do mundo inteiro. E um dos tradutores, ele apelou, eu acho que era para o francês também, ele apelou, no meio da minha palestra, ele saiu da coisa, da cabinezinha que estava traduzindo, e falou, fala devagar. Aí eu falei, desculpa, desculpa. Mas eu começo a falar devagar. O cara apelou, o cara ficou com raiva. Ele gritou, fala devagar. Aí eu fiz mil milhões de desculpas. Bem francês, bem francês, é. Aí eu fiz mil milhões de desculpas. Eu falei, olha, sinto muito. Então eu começo a falar devagarzinho, mas eu vou acelerando, eu vou tentar, tá? Mas se eu acelerar, você grita, fala devagarzinho. Aí eu diminuo a raiz. Mas sem querer. Você que gosta desses temas aí, que está gostando desses temas de velocidade e tal. Pois é. Porque agora tem essa possibilidade de acelerar as falas no YouTube. E outra coisa que eu acho ainda mais mal porque acelerar a fala é, tipo, tem uma aplicagem para reduzir os espaços de silêncio nas falas, gente. Isso para mim era... Eu fiquei muito chocada. Você sabe que outro dia eu usei isso pela primeira vez. Numa mensagem do WhatsApp. Mas é um amigo meu, que ele fala tão devagar, tão devagar, que é desesperado. E ele fala devagar e dá intervalo. Aí eu acelerei, botei para um e meio, ainda continuou devagar. Botei para dois. Os intervalos ainda eram bons. Ficou urgente. Mas até que o de acelerar a fala, em alguns casos, é bom justamente por isso, porque ela corrige essa questão da pessoa. Mas esse de tirar o silêncio é muito triste, porque o silêncio é parte da comunicação. Aí a gente... Pois é. Pode ser. Tem umas pessoas que não... Então, já vi no vídeo do Suplicy. O Suplicy... É um ótimo. O Suplicy fala. Não faça o meu crush, não, professor. Fala mal dele, não. Não fala mal dele, não, que ele é meu crush. Eu adoro o Suplicy. Adoro o Suplicy. Não estou falando mal, não. Mas ele é desse que dá um espaço longo entre uma fala e outra. Então, aí eles colocam, fizeram uma brincadeira. Você viu ele fazendo... Quando ele estava pensando, fazendo download, assim. É, nosso amor perdeu o timing. Agora ele não está dando mais, né? Mas ele é o máximo. Bom, vamos lá, então. Então, chegou. Ligou a câmera. Se quiser ligar a câmera, pode ligar. Ei, Sra Melan. Tudo bom? Joia? Tudo bem, professor. Como é o senhor? Tudo joia. Tudo bem. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então vamos dar prosseguimento, né? Como a gente estava falando. Então, nós vimos na última aula os conceitos, né? Do que a gente está chamando, então, de... São fundamentos que ajudam a compreender a lógica moderna, a racionalidade moderna. Em outras palavras, como que nós, modernos, aprendemos a pensar. Então, a gente trabalhou em aulas passadas aquele contexto histórico, a conexão do contexto histórico na formação da modernidade, a questão da expulsão do outro, na Península Ibérica, a invasão da América e do mundo pelos europeus, a gramática normativa. Mencionamos aí um livro da Silva Federici, entre vários outros livros que a gente mencionou, mas a ideia do livro A Calibanha Bruxa, a questão da caça às bruxas, o início da modernidade. E depois, então, começamos a trabalhar... Justo agora, já disparei. E depois, então, começamos a trabalhar... Ah, eu não consigo falar assim. Mas eu vou tentar ser... É sempre equilíbrio, né? Nem lento, nem rápido. Então, trabalhamos o que a gente chama de construção dessa lógica moderna, dessa racionalidade moderna, e quais são os fundamentos que ajudam, portanto, a gente entender como que nós, modernos, aprendemos a pensar. Bom, e pensamos, embora a gente já... Nós somos... As mulheres são majoritariamente... Não, vocês são seis. Olha que maravilha. Só eu aqui. Então, isso... Eu tenho que falar no feminino, então. Então... Ou no neutro. Então, nós... É como que nós, modernas, começamos a aprender a pensar. Nós somos... Embora vocês, muito mais novas do que eu, tenham, talvez, já vivido menos um pouco a influência dessa racionalidade moderna, mas todos nós que passamos por uma escola moderna, inevitavelmente, por uma universidade moderna, inevitavelmente a gente aprende a pensar e não só aprende como isso é o tempo todo reforçado e reiterado na cabeça da gente, permanentemente. Então, isso também a gente já discutiu muito, a questão do pensamento europeu, etc. E que a gente vai falar agora também desse falso universalismo europeu. Então, falamos da lógica binária de subalternização do outro, esse mundo, então, binário, simplificado, preto e branco, homem e mulher, etc. E como que esse mundo se reduz e, com isso, diminui as complexidades, diminui a diversidade, oculta a diversidade. E, depois da lógica binária, falamos da uniformização, que está conectada diretamente com isso, ou seja, como que o Estado moderno necessita padronizar, uniformizar, para que possa, então, ter o seu poder reconhecido. Então, também falamos muito sobre isso. As aulas estão gravadas. E falamos também da linearidade histórica. Foi assim que a gente encerrou a última aula. Se estiver faltando alguma coisa, por favor, vocês chamem a atenção que eu acrescento. Mas falamos aí da linearidade histórica, como que isso é uma forma que foi imposta de ver, de ler, de compreender a história. Então, isso também faz parte dessa racionalidade moderna. Está muito dentro da nossa cabeça e isso é automatizado dentro da nossa cabeça. Então, não é uma coisa... Primeiro, do ponto de vista histórico e contemporâneo, diante de toda a diversidade da historiografia contemporânea, das reflexões e críticas da historiografia antiga, que é uma discussão fantástica, mas não é o caso de fazer aqui agora, a gente tem essa perspectiva de uma história linear. Nós aprendemos a pensar dessa maneira. E isso vem repetidas vezes nas séries que se vê na televisão, nos filmes, nas novelas, nos livros de história e histórias. Então, isso é muito repetido e vai como um raciocínio que está ali, está ali dentro da gente. Mesmo nós que questionamos, que aprendemos a pensar para além do moderno, a pensar criticamente moderno e a questionar justamente todas essas padronizações, imposições e simplificações, mas isso está lá dentro da gente, inevitavelmente. Obviamente, não tem todo mundo, mas dentro de uma parcela grande das pessoas que vão, às vezes, automaticamente pensar dessa maneira. Então, já é uma estrutura do pensamento moderno que foi colocada dentro da nossa cabeça e que as pessoas repetem de forma não crítica, sem saber o que estão fazendo, às vezes, pensam dessa lógica dentro dessa lógica binária, subalternização do outro, pensam... Bem, ontem a gente viu, nossa, que coisa barbaridade, que coisa doentia, gente. É doentio. É doentio. É uma ignorância doente. Fanatismo, fundamentalismo estúpido. Impressionante. Mas, e isso tem explicação para isso. Eu acho que na primeira aula eu recomendei para vocês, não recomendei? Um texto, um livro? Não, um livro. Foi Engenheiros do Caos, né? Que eu até mandei para vocês. E um, uma palestra do Antônio Quinet. Se vocês não viram, veja sobre ignorórdio, imperdível. E uma palestra minha sobre guerra híbrida e guerra de afetos. Que também explica isso que aconteceu ontem. Mas o que é interessante, assim, que mais que a gente, ontem, 7 de setembro de 2021, por mais que a gente saiba a explicação, a gente não se conforma, né? Eu não me conformo. Eu sempre, eu fico perguntando, gente, mas é demais. Dá para explicar, né? Teoricamente, tudo, mas é muito, e muito. E fora que tem gente, tem gente má mesmo, tem gente estúpida, né? Não é só o ignorórdio, não é só a manipulação, mas é estupidez, né? Eu acho que despertou o que tem de pior na nossa sociedade, esse governo horroroso. Então, aí nós falamos, então, dessa linearidade histórica, que tem vários problemas. O primeiro, que não é o único caminho a ser seguido pela humanidade, a crença de que há um único caminho, que todos estão seguindo o mesmo caminho, e logo as diversas civilizações estão em graus distintos de evolução. Aí, Bruno, tudo bom? Então, isso é completamente, isso é absurdamente, né? Errado, né? Equivocado. Mas é algo muito naturalizado. Então, as pessoas, a esmagadora maioria, né? De nós modernos, ainda aceita essas explicações, assim, com muita naturalidade, naturalizando isso, né? E paramos, então, nesse ponto. Nós vamos trabalhar, como eu já mencionei, nós vamos trabalhar os fundamentos também do novo constitucionalismo, os princípios do novo constitucionalismo democrático latino-americano. E quando a gente fala, né, em linearidade histórica, uniformização, lógica binária, há um contraponto forte presente no novo constitucionalismo latino-americano, na teoria da Constituição, com bases decoloniais, né? Assim como a teoria do Estado, uma teoria do direito decolonial, que vai colocar um princípio constitucional que se opõe, portanto, a essas perspectivas, ou a essas... É isso que integra a racionalidade moderna, né? A lógica binária, simplificadora, de subalternização do outro, a uniformização e a linearidade histórica. Uma é consequência da outra, que é a ideia de complementaridade. Então, aqui eu acho que já é importante, até para ajudar a gente a entender melhor, né, esses fundamentos, a gente lembrar do contraponto do constitucionalismo latino-americano, do contraponto do pensamento decolonial. E que está presente como princípio constitucional nas constituições do Equador, o Equador hoje sofre um governo de desmonte nacional, aqui como no Brasil, né? E da Bolívia, né? Que conseguiu se recuperar de um golpe e vai retomando o seu caminho de construção da diversidade. A ideia da complementaridade, e a diversidade é um outro princípio constitucional, a ideia da complementaridade é justamente a ideia de que esse outro não é inferior, o outro, as outras, não são inferiores, não são um perigo, não são uma ameaça, mas sim uma oportunidade única de aprendizado. Então, se a gente for fazer, se fizermos uma imagem gráfica disso, quando a gente pensa na linearidade histórica, eu tinha até feito um desenho aqui, não sei se eu botei, você pensa assim como se fosse cada civilização é um círculo, né? E essas civilizações estariam em graus distintos de evolução. E no auge da evolução estaria a civilização da Europa Ocidental. Inicialmente, a expansão do sul da Europa, Portugal e Espanha, e posteriormente, a partir, principalmente, do século XIX, você tem a expansão do norte da Europa. E o que se coloca muito, gente, isso é muito presente. O que eu estou falando aqui, isso não é uma coisa fácil da gente encontrar isso em textos e livros de respeitados filósofos, onde em Hegel, por exemplo, a ideia de ele escrever, escreveu que na África não tem cultura, o que é uma absoluta estupidez, o desconhecimento. É melhor não falar sobre o que não sabe do que falar essas merdas. Mas assim, Hegel, Kant, a ideia de que, olha, o auge da civilização é a civilização germânica. E como está todo mundo, todas as civilizações estão seguindo esse único caminho, o que é um outro absurdo lógico, filosófico, são infindáveis, desconhecidos, quase infinitos caminhos a serem trilhados. E aí, de repente, o cara afirma, não, há um único caminho, todos estão caminhando nesse mesmo caminho de evolução, de desenvolvimento, mitos modernos, criados pela modernidade, e o auge da civilização é a civilização germânica. E todas as duas civilizações estão em graus inferiores de evolução. Logo, a consequência disso é a confirmação da violência, do apagamento, do ocultamento, da imensa diversidade que existe no planeta e das imensas possibilidades que nós temos também no planeta. de vida, de caminhos, de construção de vida, de formas de viver, de formas de se organizar, economicamente, socialmente, politicamente, etc, etc. São infinitas as possibilidades. Só que o que é muito interessante, isso quando a gente aproxima do que a gente está vivendo, eu acho que o impacto é maior, a ideia é que é muito importante a gente aproximar do que a gente está vivendo. A gente vive num planeta que é incapaz, e eu obviamente estou fazendo uma generalização, mas onde os sistemas e a maior parte das pessoas que estão no poder e que fazem, portanto, essa máquina moderna, então vamos pensar no sistema mundo colonial moderno, é uma máquina onde cada país, cada povo, cada cultura tem o seu papel nessa máquina, nessa engrenagem, e se eu tento sair de lugar, ele é duramente posto de novo ao seu lugar, no seu lugar. Então essa máquina agora começa a ser radicalmente alterada, mas ainda, embora você tenha uma mudança de hegemonias, etc., há muita pouca... Veja, não quer dizer que não haja, mas as pessoas que comandam essas máquinas não veem outras possibilidades. Então o que a gente vê é simplesmente ou repetir o que já foi dito, ou buscar soluções antigas, ou continuar reformando ou mudando, pintando o motor de outra coisa, troca uma porca por outra porca, troca um material desgastado por outro material, mas continua tudo a mesma coisa, essencialmente a mesma coisa. Ou seja, os modernos não conseguem pensar outra coisa que não seja o seu mesmo mundo moderno, por quê? Porque eles estão aprisionados dentro de uma racionalidade moderna. Então isso é muito forte, isso é muito presente, isso é muito presente na academia. Claro, que a função da academia, a função da escola, da universidade, foi justamente nos colocar em caixinhas. Então, e todo mundo que tenta pensar fora da caixinha, ele é reprovado, não passa de ano, a tese de doutorado é reprovada, depende, porque isso também já mudou muito, mas antigamente era. Se a gente falasse, na época eu defendi meu doutorado, o que a gente fala hoje, nossa, eu estava no hospício, eles iam ligar para o médico, chamar uma ambulância e me levar para o sanatório, porque era completamente impensável a possibilidade de pensar, de pensar fora da caixinha moderna europeia. Então, eu ser obrigado a citar sempre os mesmos autores, não é, Bruno? Lá no Direito Constitucional, Karl Lovenstein, Karl Schmitt, aquelas mesmas coisas, aquilo tudo, aí repete, repete, e repete, e repete. Não sei para que que repete, porque aí todas as dissertações são iguais, falando dos mesmos caras, dos mesmos alemães, dos mesmos franceses, dos mesmos norte-americanos, não sei para que que faz. Porque ninguém vai ligar, mas é a mesma coisa. E hoje não, hoje a gente já pode pensar fora da caixinha. Mas é um processo que está começando ainda. Há muito esse aprisionamento do pensar. Isso é moderno. E isso decorre justamente desses princípios que a gente falou. Desculpa, o senhor pode ir também para o norte-americano, que tem uma turma que vai para os norte-americanos, aí fica só norte-americano, norte-americano. Isso, é, é. E aí essa coisa também de pensar fora da nossa realidade, isso é colonial, isso é super colonizado, trazer algo que não cabe dentro da nossa realidade, dentro da nossa história. Isso é muito, muito colonizado. Diga, Rani. Professor, você acha que o próprio conceito, a própria ideia de história, o próprio conceito de história, da maneira como a gente concebe, ele também é um conceito colonizador e essencialmente moderno, porque quando eu li o livro do Engenheiros do Caos, eu li junto um livro que chama A Quarta Revolução, que eles até se citam, e aí o Floride, que é o autor da Quarta Revolução, ele divide a história em pré-história, história e hiperhistória. Hiperhistória seria esse tempo acelerado que a gente vive agora, a contemporaneidade. E aí ele, eu acho que ele até tenta fazer um ponto decolonial, porque ele quer dizer que existem povos que não vivem hiperhistoricamente. Mas eu fiquei muito incomodada, porque ele reconhece, ok, existe essa bolha de desaceleração, só que ele chama ela de pré-histórica. Então, assim, entende? Eu não sei muito bem trabalhar esses conceitos, porque, de fato, história é um conceito inventado por nós, principalmente nesse desencadeamento como a gente vê, ligado a uma noção de progresso, de passagem do tempo, mas eu também não sei como adequar esse conceito a um outro tipo, a um grupo que não compartilha dessa... Isso é ultramoderno, não é? Isso é ultramoderno. Você pegar, primeiro, o conceito de pré-história que é absurdo. Então, você pode colocar uma pré-história humana, ou seja, uma pré-história da presença dos seres humanos. Aí onde começa esse ser humano, e onde começa... Porque ele também tem uma pré-história, embora já com a presença dos humanos, como se fosse possível um mundo sem história. Então, esse é um conceito absolutamente absurdo, ilógico, porque é o que a gente já descobriu há algum tempo. Tudo é história. Tudo é história. Então, a gente pode... Eu acho que eu até fiz um... Se eu falei isso, não deixe eu falar de novo, não, tá, gente? Porque eu não sei que eu falei isso outro dia. Mas é tanta palestra, tanta aula, que a gente vai, às vezes, me estudando, se eu falar de novo, o que você fala? A pessoa já falou isso. Mas eu estava dialogando com o Freud, pensando essa ideia de um pré-cultural, das porções. Eu cheguei a falar isso com vocês? Das porções, porção de vida, porção de morte. Falei? Falei. Então, eu já falei isso. Porque a ideia é o que a gente estava falando. Olha, não há vida fora da história. Então, não pode ter pré-história. não há vida fora da história. Tudo é consequência de um emaranhamento, onde o... E aí, mesmo trabalhando dentro dessa lógica de futuro e passado, que também é cultural, você tem idiomas que não têm futuro e passado. Ou seja, você tem cabeça, você tem lógica, você tem pessoas, você tem civilizações que funcionam sem futuro e sem passado. isso a gente pode descobrir muito por meio das gramáticas, que também a gente já falou um pouco em aulas passadas. Ou seja, de como que você tem... Exatamente, Samuel, isso aí. Então, você tem como você tem... Oi, o que é Cavalcante? Ah, tá. O hiper-histórico. É. É. Não sei. Eu, assim, o primeiro não li, o cara não, mas, assim, o que você falou até agora eu achei absurdo. Por quê? Primeiro, por causa disso. Não há uma pré-história. Não há nada fora da história. E, na verdade, o absurdo é você falar, portanto, que é possível algo fora da história. Porque tudo é história. A vida é, portanto, histórica. Agora, depende de qual história que a gente está falando e de como a gente vê essa história. Aí entra outra questão. Mas, ou seja, tudo é, se você vive, você vive dentro de algo que se transforma permanentemente. Aí outros conceitos entram, complexos, como desenvolvimento, como crescimento, evolução, que a gente tem que tomar cuidado com essas palavras que foram modernizadas ou são propositalmente, muitas vezes, mal empregadas, como o evolucionismo de Darwin, levado para as ciências sociais, que é absolutamente errado, essa percepção da evolução. Mas, enfim, aí você tem como... A primeira coisa, ela é história em que sentido? Ela se transforma e ela tem uma conexão temporal com alguma coisa. Não precisa necessariamente ser essa perspectiva linear. se você pegar a teoria de Darwin, ela não é uma história... Ou seja, não há um sinônimo, a gente já falou isso, não há um sinônimo entre evolução, desenvolvimento no campo social, ideologicamente foi construído no campo social, para evolução no campo biológico. Evolução no campo biológico é adaptação, e não o que se transforma no senso comum e que no senso comum inclusive vai fazer parte de alguns livros com pretensão científica, etc., que vai falar da evolução como se a gente estivesse caminhando para ser sempre melhores, mas não melhores no sentido adaptado, mas melhores, ou seja, mais... Envolve aí conceitos éticos, morais, e etc., lineares. Então, essa coisa é muito importante da gente desmontada. Mas agora, então, história nós somos, somos história por quê? Porque a gente se transforma. A gente se transforma porque há... e isso, se a gente saiu lá do mar, começou a rastejar, depois começou a andar de quatro patas, depois começou a andar de duas patas, e agora tem bilhões de pessoas que estão voltando a andar de quatro patas, isso é transformação. Mas é justamente isso do campo social. Quando eu falo, brincando aqui, se tem pessoas que vão voltar a andar de quatro patas, é justamente isso que o que nos espera nessa evolução não significa que vai ser melhor do ponto de vista ético, moral, do ponto de vista do bem viver, significa que vai se transformar, que as pessoas para sobreviver vão ter que se adaptar àquelas condições de vida. E se o mundo é hostil, no sentido de que se a gente vive numa sociedade corrupta, desinformada, que mais? Nisso aí que está aí, é corrupta, desinformada, violenta, machista, homofóbica, etc. Olha, quem é que vai conseguir sobreviver no meio disso? É o melhor adaptado a isso, é o mais corrupto, é o mais violento, é o mais racista, é o mais babaca, é esse o vitorioso, é isso que fala Darwin para a biologia. Vai sobreviver o animal melhor adaptado àquele mundo hostil, o que não se adapta desaparece, a planta melhor adaptada àquele mundo hostil, o que não se adapta desaparece. Então, essa ideia de evolução é muito contaminada e isso é muito moderno. Isso é muito falso, nesse sentido. Assim como é falso falar numa pré-história, ou seja, algo fora da história, é falso também você colocar uma história como sendo essa pretensão de um permanente desenvolvimento, crescimento, vinculado à ideia de um mundo quantitativamente maior no futuro, com mais riqueza, com mais isso, com mais aquilo, mais aquilo outro, com mais tecnologia, etc. E o que eu ia falando é a grande dificuldade das pessoas de criarem, porque estão mergulhadas nessa lógica moderna, onde há uma crença nesse desenvolvimento e essa crença é vinculada muito na modernidade a uma perspectiva material de, portanto, acesso a mais bens, acesso a uma melhor qualidade de vida, com mais bens, mais instrumentos, mais tecnologias, mais isso, mais aquilo, que não consegue, portanto, pensar fora dessa perspectiva. inevitavelmente, sempre vai entrar ali essa perspectiva, olha, a gente precisa, então, continuar o nosso caminho. Nós fizemos um desvio no caminho de desenvolvimento, vamos continuar caminhando naquela direção disso, daquilo. Então, sempre uma perspectiva de uma história de um único caminho, que a gente estudou aqui com a ideia da linearidade histórica. E aí, então, eu acho que é o problema que está ali também. O problema, muitas vezes, não é... E aí a gente tem que colocar a física quântica nisso, mas aí tem a ideia da flecha do tempo. Mas eu acho que eu... Deixa eu ver se... tem o livro... Ah, gente, vocês viram? Olha o que eu achei aqui. Espera aí. Esse cara aqui, eu acho que eu já falei dele para vocês. Tem três livros dele. Esse é um livro inicial, que traz alguns conceitos iniciais numa linguagem bem simples, acessível, da física quântica. E a partir desse, a gente pode ler... pelo menos seguir esse caminho. Primeiro esse, depois seguir um outro livro dele, que ele fala sobre o tempo, e ele começa a falar sobre a flecha do tempo, né? Enfim. Mas não... Eu acho que não... Não é o caso da gente entrar. Mas é uma leitura interessante que problematiza a questão do tempo. Que pode ser problematizada pela física quântica, que pode ser problematizada, como a Sandra disse, pela linguagem, né? E aquele filme que até vocês já foi mencionado. eu acho que aquele filme A Chegada, quando vem os ETs que estão de presente, uma linguagem, uma escrita, que é uma escrita simultânea, né? As palavras não são escritas de forma... Olha que interessante! De forma linear. É como na gramática ocidental. Mas ela se apresenta como uma imagem que vem em um só momento. Aí nós começamos a problematizar isso um pouquinho também com a cultura chinesa e com os ideogramas, etc., como sendo muito dentro dessa lógica. Quando você bate o olho no ideograma, você tem ali todo o significante imediatamente acessível. Então, você vê a imagem. Então, é diferente das palavras que vão escrevendo de forma linear, se conectando onde para você entender a frase. Você tem que chegar ao final da frase. E aí vai. Então, são gramáticas diferentes. Eu estava mencionando aqui na Amazônia, por exemplo, você tem uma cultura que não tem, na sua gramática, ideia de futuro e de passado. Eles vivem no tempo presente, num presente contínuo. Essa ideia de presentismo tem sido utilizada por alguns historiadores, entre eles, o Hartov. Eu acho que eu tenho um livro dele, vocês conhecem, achar o Hartog, que é sobre o presentismo. A gente tem, pelo menos, umas três ou quatro conceitos de presentismo que são diferentes. O Hartog traz isso para a história. Por exemplo, o Viveiros de Castro, já mencionei também, não para vocês, não me mencionei? Não? Viveiros de Castro é um apólogo sensacional. Viveiros de Castro, que também traz essa ideia de um presente contínuo, de viver permanentemente num presente que muda o tempo todo. Então, ou seja, o presente é a mudança permanente. Ah, nossa senhora, isso dá... Isso dá muito quanto para a manga. Mas, assim, deixa eu ver. Hoje, se eu começar a ficar confuso aqui, vocês me chamam a atenção, que eu reorganizo aqui. É porque uma coisa vai puxando a outra, mas isso é muito interessante. Esse viver no tempo presente, mas num presente contínuo, ou seja, num presente em permanente transformação. Então, deixa eu até anotar aqui para não esquecer esse negócio que eu vou falar, porque senão uma coisa vai conectando a outra. Mas, ou seja, ele menciona, eu acho que já falei sobre isso, mas ele menciona, no livro dele, tem um livro que se chama A Inconstância da Alma Selvagem. Belíssimo. E tem um texto nesse livro que chama A Inconstância da Alma Selvagem. É esse texto, A Inconstância da Alma Selvagem. Escrevi errado. Inconstância da Alma Selvagem. Aí do Viveiros de Castro. O Hartog é o presentismo. Ele, e aí um outro conceito, não é do Hartog, não. Mas ele vai falar, por exemplo, que ele menciona, a partir dos escritos dos jesuítas, ele vai mencionar, a partir desses escritos, que os jesuítas fizeram uma comparação muito interessante com relação ao aprendizado dos povos originários, das terras baixas, das florestas aqui no Brasil. eles mencionavam, olha, a cristianização dos povos europeus, do norte, dos vikings, ela foi muito penosa, difícil, mas uma vez cristianizados, eles ficaram naquilo. É como congelados. Lembrando que as terras do norte são terras congeladas. dificuldades, então, muito tempo de agricultura, etc., que empurram os vikings que vão invadir o resto da Europa, que vão invadir a França, que vão invadir, depois da França, a Inglaterra, que vão, seus descendentes, vão invadir o mundo inteiro, etc., etc. Então, essa coisa de um povo que sai à procura de riqueza e foge da fome presente naquele ambiente hostil e congelado. E é uma cultura, portanto, que é, entre aspas, com muito cuidado, congelada. Ou seja, como a cultura moderna. A modernidade é congelada. Qual é o objetivo da modernidade inventada pelos europeus? Congelar o mundo. O que você tem ali? Por exemplo, no Estado moderno, você passa a ter fronteiras fixas, no lugar das fronteiras que oscilam, dos impérios, reinos, no feudalismo e na antiguidade. Você não tinha ideia de fronteiras fixas. Você tinha franjas territoriais que estavam sempre em movimento, mesmo porque boa parte do território não era utilizado economicamente nem interessava estrategicamente. Então, daquelas fronteiras permanentemente em movimento, como são as fronteiras dos povos originários, pelo mundo afora e aqui no Brasil, especialmente os povos da Amazônia, onde você tem uma fronteira que não é fronteira, é uma fronteira, sim, mas é uma fronteira em movimento permanente, que é uma fronteira inteligente, porque é uma fronteira que acompanha as mudanças do ano. Então, o inverno congelou aqui, nós vamos para aquele outro lugar, aqui choveu muito, é mais ou menos, eu já vi uma comparação dessa que eu achei interessante, eu não esqueci. Então, se ajudou a não esquecer, pode ser, mas é muito primária, desculpa a primariedade, mas é assim, mais ou menos como o vendedor de cerveja gelada na praia, eu lembrei de cerveja gelada podia ser picolé também, podia ser um monte de coisa que eles vendem na praia, mas você está na praia, a maré vai subindo, o vendedor, no início, ele vai andando ali, você tem gente ocupando faixas de terra grande, de areia grande, aí o mar vai subindo, as pessoas passam a ocupar faixas menores, vão morrer afogados, e o vendedor passa a vender também em faixas menores, vai se adaptando à movimentação da natureza, e assim são muitas culturas originárias, eles se adaptam à movimentação da natureza, diferente, portanto, de regiões para regiões, como na Amazônia, por exemplo, onde muda o tempo todo, todo dia, ou em outras regiões mais inóspitas, no deserto ou numa região gelada do norte, que agora está desgelando tudo, também isso vai acabar, mas que era, ficava, congelado, seis meses, sete meses, oito meses, mais para o norte, mais para o sul, ficava congelado o tempo todo, então se tinha cidades, por exemplo, que foram construídas na Sibéria, na Rússia, sob permafrost, que é aquele gelo permanente, que nunca desgelou, que penetra o solo, cidades inteiras foram construídas sob permafrost, naquele gelo permanente, naquele ambiente inóspito, permanente, congelado, que agora está descongelando, então as cidades também vão cair tudo, é uma confusão, mas ao mesmo tempo o ser humano é tão maluco que já está também possibilitando o desgelo do Ártico e da Sibéria, vai permitir, por exemplo, que a Rússia tenha mais fácil acesso às suas riquezas do subsolo, que são imensas, imensas, então eles vão usar a tragédia para explorar mais o subsolo, usar a tragédia para explorar mais petróleo no Ártico, já estão brigando pelo Ártico, o abrigo do Ártico, a Dinamarca tem uma parte, Canadá tem uma parte, Estados Unidos tem uma parte, a União Soviética, oh, saudade, a Rússia tem uma parte, sem querer eu falo da saudosa União Soviética, oh, aquilo fazia, oh, Bruno, isso fazia parte do nosso sonho, mesmo que tivesse problemas, a gente tinha com o que sonhar um mundo igualitário, todo mundo comendo, vivendo, morando, estudando, tendo saúde, paz, sem violência, oh, oh, saudade, bom, mas vamos voltar aqui, agora foi o momento, momento, como é que foi? Momento de saudade, na verdade, o que a gente sente saudade é do que a gente sonhava e não do real, o Zizek trabalha muito isso, quando a gente fala e retoma determinados símbolos na sociedade socialista, na sociedade comunista, não é que a gente sente saudade do que realmente existia, do socialismo realmente existente, mas a gente tinha saudade de sonhar aqueles sonhos que parecia que se aproximavam e não se aproximaram, mas então vamos deixar de filosofia saudade e vamos voltar para onde a gente estava aqui. Então, essa, o que o Viveiros de Castro fala? Nessas terras onde a história muda a cada segundo, a vegetação, tudo muda a cada segundo e tem algumas que são, como eu disse, congeladas, mudam lentamente. O Viveiros de Castro, a partir dos escritos jesuíticos, ele resgata isso, fala, olha, a gente custou os cristãos, a cristianização dos vikings demorou, foi dura, muita guerra, resistência, para mais uma vez que eles foram cristianizados, eles ficaram daquele jeito durante muito tempo, ou seja, mudaram muito lentamente. Hoje, ainda são, se pegar como exemplo os estados do norte, onde vieram os vikings, a gente pega lá, Dinamarca, Noruega, se tem religiões oficiais do estado, são religiões cristãs. Hoje, você tem a religião nacional da Dinamarca, a religião nacional é do estado da Dinamarca, a religião do estado da Noruega. A Suécia privatizou a igreja em 2000, até 2000, na Suécia, a religião também era do estado, para ser pastor, tinha que estudar teologia, fazia graduação, mestrado, doutorado, fazia um concurso público e assumiu o cargo de pastor da igreja da Suécia, cargo de pastor da igreja da Noruega. Os finlandeses, embora não sejam vikings, eles são mais próximos da Rússia, a cor do cabelo deles é diferente, eles brigam por causa da tonalidade de cor, mas isso também não tem novidade nenhuma. Aí, os finlandeses também tem uma igreja do estado, mas ali você tem duas igrejas do estado, uma ortodoxa cristã e uma protestante luterana cristã. Então, o que ele fala é o quê? Olha, inclusive, nesses países, até hoje, as bandeiras de todos ali do norte são cruz, são vários tipos de cruz. A bandeira da Inglaterra, ali você tem três cruzes. A bandeira da Escócia, que é uma cruz, a bandeira da Islândia, da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca, são cruz, coisa oficial. Aí ele fala o quê? Qual é o relato que os jesuítas fazem aqui dos indígenas das Terras Baixas? Lembrando também, são milhares de civilizações diferentes. Então, se pegar o que há, o que eles encontram e relatam dos indígenas das Terras Baixas aqui no Brasil, das florestas, da floresta amazônica, da floresta atlântica, etc., esses indígenas, eles mudam o tempo todo no ritmo da natureza e da floresta. Então, eles vivem num presente permanente. Daí que a gramática de algumas dessas etnias não tem futuro nem passado. É um presente que é o tempo todo, passado, futuro, presente, vivido imediatamente. E aí ele compara o quê? Os jesuítas falam, olha, a gente chegou aqui, nos relatos dele, e aí começamos a ensinar cristianismo, ensinamos eles a joelharem, a rezarem, a falar latim, a repetir orações em latim, a vestir as roupas dos europeus. E aí, nos relatos dos jesuítas, nossa, que povo inteligente. Eles aprendem muito rápido, eles são muito abertos à cultura da gente. Então, eles chegam, aprendem tudo, se interessam por tudo, aprendem latim, aprendem a rezar, aprendem a vestir com a gente, comer com a gente, etc. Olha que lindo, só que tem um problema. Eles aprendem tudo rápido, mas esquecem tudo rápido. Aí eles começaram a conjecturar de que, será que os indígenas aqui, dessas terras, será que eles têm problema de memória? Porque eles aprendem muito rápido, são muito inteligentes, mas esquecem tudo rápido. E, obviamente, talvez não querendo assumir de que os indígenas efetivamente aprenderam, que curioso, bem-vindo, deixa eu aprender com você, agora, bye-bye, vou voltar para a minha vida, que é bem melhor do que essa sua. É isso. Por quê? Então, eles comparam os indígenas a uma estátua de murta. Olha que comparação, que simbolismo interessante. Um viking, nas terras congeladas, é uma estátua de mármore, difícil de esculpir, mas, uma vez esculpida, ela vai mudar lentamente, com muito tempo. Já o indígena, uma estátua de murta, é fácil de esculpir. Só corta ali, desenha, modela ali uma imagem, modela ali uma pessoa, só que no dia seguinte já cresceu um raminho ali no olho, outro raminho na orelha, outro raminho na boca, outro raminho, e aí, então, já desformatou, desconfigurou, ou seja, voltou a ser livre. Voltou a ser livre. Eu acho essa imagem linda, da ideia do presentismo. Então, aí, eu estou falando de tudo, gente, porque não tem como a gente responder objetivamente do que é história. Tudo isso é história. E o que a gente... Só que a modernidade, o que a modernidade faz quando a gente está estudando? A modernidade foi lá e congelou fronteiras. Agora você não pode mais se movimentar de acordo com a natureza, de acordo com a sua necessidade, vivendo com a natureza. Pior, eles inventaram a tal da insuportável, absurda, propriedade privada, que vai ser muito enalquecida, inclusive muitos filósofos modernos vão chegar e falar que é uma invenção, a propriedade privada é uma invenção que não tem muito tempo. É assim como a invenção do indivíduo, é uma outra invenção. O indivíduo é uma invenção moderna. Aí você pega a propriedade privada, que é a invenção mais antiga do que o indivíduo, mas se vincula, então são processos históricos. Mas a propriedade privada fala o quê? Não, você comprou essa terra, essa terra é sua, ninguém pode entrar aqui. Primeiro absurdo, que é que você passa, então as pessoas passam a ser donos de rios, de cachoeiras, de árvores. As pessoas passam a ser donos da vida. Isso é uma maluquice. E depois, elas ficam presas à sua propriedade. Assim como elas prendem a vida na sua propriedade, elas ficam presas na sua propriedade. Então, elas não podem mais acompanhar o ritmo da natureza, porque se ela sai da sua propriedade, ela entra na propriedade de outro. E se ela entra na propriedade de outro, ela pode ser morta, presa, espancada, legitimamente, até, muitas vezes, pelo direito moderno, que estabelece a propriedade privada. Então, a propriedade privada é prisão. É prisão para quem tem. E é prisão, portanto, para todo mundo também. Porque para quem não tem, que não pode entrar. E não pode entrar em espaços. Bom, isso é outra discussão também, as várias formas do direito de propriedade e da função social da propriedade, etc., mas essa é uma outra discussão. Então, a modernidade congela. Olha só, congela a pessoa na sua propriedade, cria fronteiras rígidas, cria muros, cria cercas, aprisiona e domestica os animais, tortura os animais e vai em territórios delimitados. Aí começa a aprisionar a cabeça, você passa a ter idioma oficial. Então, você passa a dizer, o Estado vai dizer qual é a gramática, qual é a sintaxe, qual é a ordem da frase no texto, como você vai pensar, qual é o sentido do mundo. O Estado, esse poder congelante, congela a linguagem. Linguagem. Ah, tem uma coisa linda nesse livro aqui. Pera aí. Eu já falei desse livro para vocês também. Lindo, lindo, lindo. Eu tinha marcado aqui a página. esse livro aqui. Depois do Futuro. Já leram? Já compraram? Tem que ler esse livro. Pode. É muito interessante. Olha só. Olha só. É uma parte pequenininha que eu vou ler para vocês, mas é muito linda. isso só, a parte aqui para eu também não ficar lendo demais e é uma parte que dê para entender. Ele está falando aqui da expansão do ciberespaço, os limites do cibertempo, deixa de ter limite, coisas estão em jogo. Nisso tudo, nesse mundo veloz, nesse mundo de desenvolvimento e que portanto nega o envolvimento, nega o tempo, acelera o tempo e sem tempo você não tem como você se envolver, sem tempo não tem como você se sentir, a gente já conversou isso aí, né, aqui. Então, a sensibilidade é a faculdade que possibilita a compreensão empática. Olha, ele começa aqui a falar primeiro como era, olha que interessante, antes da invenção da gramática, ou seja, com o início da invenção das palavras e com as palavras, o verbo, o verbo, a gramática, etc., de formas diferentes, com sentidos diferentes pelo mundo afora, como é que as pessoas se comunicavam? As pessoas se comunicavam com sensibilidade, envolvimento, energia, olhar, toques, sons, não é? E aí, então, com tudo isso, as pessoas vão criando novas formas de comunicação e vai, então, começar a criar, começam a criar palavras que vão significar objetos, ideias, sentidos, então, o que significa que esse ser que começa a criar isso é um ser que tem uma comunicação muito ampla, muito ampla, porque ele sente, ele olha, ele toca, ele ouve sons, ele faz sons, ele... e ainda vai, agora, começar a se comunicar com palavras que ele vai inventando, que vão ser atribuídas a determinadas experiências, determinadas... e, com isso, gradualmente, vão sendo construídas as gramáticas, os idiomas, as línguas que vão se sofisticando. O que a modernidade chega e faz? Aprisiona isso. Ou seja, agora, você, cidadão, não é mais livre para se expressar. Você não pode mais dar sentido às coisas, você não pode criar palavras. Olha que loucura! E a gente cria palavras todo dia, a gente cria gramática, a gente se comunica com isso, a gente não se comunica só com gramática e palavras, a gente comunica com olhar, com toque, com gestos, com energia. Então, uma pessoa que a gente conhece há muito tempo só de a gente entrar em qualquer coisa, com sinais, qualquer coisa, até o jeito de você olhar, o outro já sabe o que você está pensando. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito humano, isso é muito bonito. Isso vai muito além das palavras. Vai muito além das palavras. E aí, então, o que ele fala? Olha, aqui, então, você tem um monte, uma comunicação que se estende cada vez mais. Só que o ser humano, em determinado momento, ele começa a se apaixonar pelas palavras. E ele começa, então, a mergulhar nas palavras. Ele se apodera das palavras. E aí ele passa a ser dono das palavras. Para variar. A modernidade está aí. O primeiro idioma oficial, foi o castelhano, do nascente Estado moderno espanhol. Então, agora, esse que se apodera das palavras vai dizer, então, para as outras pessoas que tem um jeito certo de falar. E um jeito errado de falar. Olha que coisa bruta, né? Que coisa violenta. Você fala errado. Você fala certo. Você que tem tempo, acesso, para estudar as palavras e a gramática já pronta, imposta para você, você fala certo. você que pensa livre, cria palavras, tem falas regionais, fala palavras com gestos, com entonações diferentes, com sons diferentes. Não. Você está errado. Você vai virar uma curiosidade de museu, falas regionais, sotaques regionais, etc. Mas você tem que falar certo. Você tem que aprender a falar certo. O aprisionado é o correto. O aprisionado é o bom. O uniformizado é o bom. Olha a modernidade. Olha tudo aí de novo. O uniforme é o bom. E aí, então, com esse aprisionamento, o que começa a acontecer? As pessoas, cada vez mais, se prendem às palavras e vão diminuindo as outras sensibilidades, as outras formas de comunicação. E é nesse ponto aqui, então, que ele chega nesse treço aqui. Olha só, vou ler para vocês. A sensibilidade é a faculdade que possibilita a compreensão empática. Ele está falando aqui, portanto, que é uma compreensão que vai muito além das palavras. Ou seja, você conversar com uma outra cultura não é simplesmente traduzir palavras. E a gente já falou isso. Não há uma palavra igual ao que quando a gente traduz um texto. Traduzir uma poesia é impossível, traduzir uma obra filosófica é quase impossível. E quando você traduz um texto, você traduz por aproximação. Não é simplesmente a substituição de uma palavra por outra palavra igual naquela outra cultura. Isso não existe. Você vai por aproximação. culturas mais próximas, origem de idiomas mais próximos, maior similitude, maior facilidade, culturas mais distantes, etc. Muitas vezes torna quase impossível ou impossível a tradução. É impossível a tradução de um peopanhema. Muito, muito, muito difícil. Eu diria quase impossível a tradução de uma obra filosófica de culturas com base gramatical e muito distintas, etc. mas isso aí também é uma outra. Aí, é a capacidade de compreender, olha que bonito, a sensibilidade é a faculdade que possibilita a compreensão empática. É a capacidade de compreender o que não pode ser dito em palavras. De compreender intuitivamente o continuum da vida que não pode ser traduzido em simples signos. Isso aqui é lindo demais, Isso aqui dá a gente copiar, põe assim, não é como se for escrever a tese de doutorado, a citação de mestrado, põe isso na parede, põe isso na geladeira, põe isso no teto, põe isso em todo lugar. Diga aí, Bruno. Não só para contribuir com esse momento lúdico aí de não traduzir para a língua da forma, assim, quase que uma tradução Google que as faixas de ontem apresentavam faziam para o inglês, né? Aquele portal do inferno estava aberto onde lá, mas enfim, sem entrar nesse mérito. Há um tempo eu estava acompanhando uma matéria e depois eu confirmei o caso Drummond de Andrade, antes de estourar como grande poeta, ele foi, trabalhou como jornalista e ele fazia traduções e aí olha que legal, dentre outras coisas, de músicas dos Beatles para algumas colunas de jornais. Drummond sabe isso, não, eu quero dizer isso, manda para a gente. Olha que interessante, e aí exatamente Drummond, na inteligência dele, ele tinha o cuidado de passar o sentimento que a música dos Beatles queria passar e aí jogar para a língua portuguesa. Então, é muito falado que boa parte das músicas dos Beatles nos anos 60 fizeram maior sucesso com contribuição do caso do Drummond de Andrade. Eu até, quando o senhor falava, que eu achei que uma delas que é maravilhosa, que é sobre exatamente Blackbirds, tipo uma carta Ah, amo essa música. É, dos negros e tal, é pelos Beatles e serviços, porque a gente sabe que é essa história, né? E olha que interessante que ela ficou, ela fala assim, Melro que cantas no morrer da noite, com essas asas rotas, aprende teu voo a vida toda, esperaste a hora e a vez de teu voo. Melro que cantas do morrer da noite, com estes olhos fundos aprende a ver a vida toda, esperaste a hora e a vez de ser livro. Voa, Melro, voa, Melro, para o clarão da escura noite. E aí vai. Blackbird, fly, isso é lindo demais, Zedó, que poesia linda. É isso? E deixa, eu estou colocando aqui no chat, um dos vários links que tem algumas dessas poesias, algumas letras dos Beatles, que ele fez a tradução, e conta um pouquinho dessa história aí, esse blog aí é um deles que fala essa história aí, que é só esse registro lúdico, que isso é tão importante, porque até por esses erros de tradução, né, professor? A gente sofre muito com, às vezes, alguém que vai para a Alemanha, estudar lá na Alemanha, trai, se sente à vontade para traduzir uma obra literária, uma obra jurídica, e até aí traduz de qualquer forma, e nós, às vezes, sofremos aqui, né? Estou falando por acaso, não é? Sim, sim, claro. Isso é grave, é. Isso é grave. Às vezes, é melhor a gente pegar uma tradução para o espanhol, para quem não domina a língua originária daquele povo ali, porque, às vezes, os caras têm mais tradição em traduções do que nós, infelizmente. Mais tradição. E mesmo assim, eu acho que se você quiser enfrentar uma filosofia, tem que falar o idioma da filosofia. Possível, não tem como. Não, não. E aí, continuando aqui, olha que coisa linda, gente, esse aqui, esse livro, é a página 20, tá? Esse livro é muito lindo, mas é para ler assim, ler, voltar, ler de novo, voltar, ler de novo. Olha só, a sensibilidade é a faculdade que possibilita a compreensão empática. É a capacidade de compreender o que não pode ser dito em palavras, de compreender intuitivamente o contínuo da vida que não pode ser traduzido em simples signos. Isso aí. A sensibilidade é a capacidade de interpretar signos não verbais, graças à capacidade de interpretação que provém do fluxo empático. muito mais eu conheço a pessoa, me relaciono com a pessoa, quero entender a pessoa, sinto a pessoa, deixo a pessoa, ela, isso é, isso é a comunicação que vai muito além da linguagem. Essa capacidade, olha aqui, essa capacidade que permitia a raça humana compreender mensagens ambíguas no contexto da relação está certamente arrefecendo e talvez desaparecendo. então essa capacidade humana de compreender mensagens ambíguas no contexto da relação onde elas se colocam e onde elas se explicam está certamente arrefecendo e talvez desaparecendo. Submetida à aceleração infinita do infoestímulo, a mente reage na forma de pânico ou dessensibilização. Parece que está se construindo uma geração de humanos cuja competência sensorial é reduzida. A habilidade de compreender empaticamente o outro, de interpretar sinais que não tenham sido codificados segundo um código de tipo binário torna-se cada vez mais rara, cada vez mais frágil e incerta. Muito, muito. Eu acho isso muito assustador. Mas é. E aí, gente, a gente chega e você falou do inferno, da porta do inferno aberta ontem com aquele povo, muito de ignorórdio. Ali é o oco. Ali é trazer o Santo Agostinho, já falei da ideia de maldade, o mal para Santo Agostinho. É o vazio. São pessoas ocas, vazias, é vazio de tudo. Vazio de empatia, vazio de sensibilidade, vazio de bondade, vazio de amor, vazio de conhecimento, vazio de língua, vazio de comunicação, vazio de qualquer coisa. Qualquer coisa. É alucinante como é que nós chegamos nesse ponto. Porque o vazio, não adianta se dialogar. Não adianta nada. Não adianta mostrar o real. Não adianta nada. Aliás, quanto mais você mostrar o real, mais ódio você tem. E os caras, você viu no Rio de Janeiro, os caras lá tirando fotografia com o corrupto. Os caras combatendo a corrupção, tirando fotografia com o corrupto. É muito doido. E aí não é, ah, mas não se sabe se é corrupto. Não, não é nesse nível. É no nível da negação do real. Não é no nível de, ah, não há, não é nesse nível que a gente está falando. É no nível do absurdo mesmo. É no nível da negação do real. Da insensibilidade absoluta. da incompreensão absoluta. Muito assustador. E isso é produzido. Isso é produzido cientificamente pelos caras, nazis, fascistas, conservadores, gananciosos, idiotas que patrocinam e fazem esse tipo de coisa. Tipo Steve Bannon, ou quem contrata Steve Bannon, ou outras coisas semelhantes. Aí está aquele livro do Engenheiros do Caos. Bom, gente, Então, vamos voltar aqui. Eu não sei aonde que eu estava. Mas a gente está... É isso. Olha só, vocês estão tendo uma aula sem linearidade histórica. Vocês estão experimentando o presente contínuo. Ou seja, a aula vai para onde o momento indica. Viu? É um exemplo prático do presentismo. Indígena, originário. A floresta muda, o vento mudou, a água mudou, mudamos nós. Não é? O que vocês acham? Vocês acham muito ruim ou está sendo bom? Professor, é interessante que o senhor está trazendo isso para a aula e tal, só que essa forma de construção da narrativa, de uma maneira não linear, ela vem sendo utilizada no cinema, na produção de séries, na produção de livros. Até mesmo o professor, por exemplo, ele escreveu, o professor Álvaro, escreveu um livro sobre genocídio que eu quase enlouqueci, porque a proposta, uma das propostas de se construir uma narrativa não linear é justamente a capacidade de gerar impacto no espectador. Então, assim, é a capacidade de prender o espectador na narrativa e tudo mais. E ao passo que é extremamente fundamental que a gente faça essa crítica, como o senhor traz aqui na aula, por outro lado, eu tenho percebido e tenho sentido um pouco de medo, uma coisa muito recente que essa ficha está caindo para mim, de que as nossas emoções e as experiências, a capacidade que nós temos de experimentar o presente, experimentar uma determinada situação, um evento que é posto para a gente, ele vem sendo explorado de uma maneira para intensificar, para prender a gente dentro das narrativas. Então, cada vez mais eu venho vendo, venho vendo, expressão terrível, mas eu tenho visto novas tentativas de construção de narrativa e até que ponto isso, como a gente consegue permanecer consciente desses processos e, não sei, eu me sinto cada vez mais envolvida e as minhas emoções e as minhas experiências cada vez mais dominadas em outros campos que não sejam necessariamente o intelectual, né? As sensações vêm sendo tomadas, as outras formas de depender o real vêm sendo utilizadas para construir realmente a comunicação em outros níveis. enfim, eu só queria trazer uma provocação. Excelente, não, excelente, eu aceitei a provocação, vamos conversar sobre isso, olha que legal, interessante, eu concordo com você, mas isso trouxe também um monte de coisa aqui, olha que interessante sobre a modernidade, não só a questão do congelamento, mas a modernidade tem um outro elemento, que é a fragmentação. a modernidade, ela traz, ela passa a ter um mundo fragmentado, aprisionado em fronteiras de estados nacionais, onde as pessoas estão aprisionadas por valores nacionais, bandeiras nacionais, símbolos nacionais, índios nacionais, e etc, etc, né? Então, você começa, esse congelamento vem acompanhado também de uma fragmentação. Então, o mundo, essa inexistência de fronteiras livres, e eu não estou falando como alternativa para a União Europeia, porque não é isso, mas de fronteiras livres que acompanham o ritmo do planeta e do curso, essas coisas vem acompanhada dessa fragmentação. Então, aqui, as pessoas vivem assim, aqui a pessoa vai, não é que não tinha, você tinha uma fragmentação na época do feudalismo também, então, não é, a gente está fazendo um recorte histórico para dar conta de pensar, isso dentro da modernidade. Você passa a ter, então, mais fronteiras mais fixas, que a gente estava falando, territórios bem delimitados, idiomas fixos, padronizados, isso que a gente estava falando antes. Agora, com isso, também vem, acompanha isso, a ideia, outras ideias modernas, como a ideia de ciência moderna. E aí, o que eu estou falando não necessariamente é bom ou ruim, né? Essa coisa do bom ou ruim sempre depende do contexto e de onde a gente está falando e a partir de qual perspectiva que a gente está julgando isso, né? As coisas são mais complexas. Mas, você começa, por exemplo, a fragmentação do conhecimento, do saber. Tudo era, tudo era filosofia, né? A filosofia, e havia uma conexão, antes da modernidade, entre o saber, o conhecimento, o pensamento filosófico, a filosofia, junto com a espiritualidade, esse diálogo que é possível e necessário até hoje, por exemplo, entre a teologia e a filosofia, mas também teologia não é necessariamente espiritualidade, tentando colocar o que você estava falando ali. Então, você pega isso que era tudo junto, a filosofia com a espiritualidade, com a natureza, as pessoas, as coisas estavam conectadas. A modernidade, o que ela começa a fazer? Vem a racionalidade, o ser humano como centro de tudo, essa racionalidade, então, começa a organizar tudo e a gente começa a fragmentar tudo para tentar entender o mundo a partir desses fragmentos. Então, você começa, por exemplo, a fragmentar o corpo humano. Olha que interessante. Não existiria a medicina com todos os seus avanços, a medicina moderna, a alopática, com todos os seus avanços incríveis, não fosse a fragmentação do corpo. Então, começou, eu não estou falando que isso é bom não, tá, Sandra? Mas isso é, é bom quando salva a vida, mas enfim, mas é mais complexo também. Então, você tem lá, o cara começa a estudar... Até checos a salvar vidas, né? Exatamente. Aconteceu muita coisa. E necessariamente, talvez a gente possa salvar vidas de outra maneira também, mas isso é um outro debate também. Mas assim, enfim, mas é só para... Essa fragmentação, então, da ciência, ela pode ser explicada pela fragmentação de uma ciência específica. Você começa, era proibido, os árabes já faziam isso há muito tempo, mas entre na Europa cristã e isso era proibido. Os árabes sabiam, portanto, muito mais de medicina e de cura de determinadas doenças do que os médicos da Europa. Porque eles já tinham aberto o corpo das pessoas, né? E aí, tira o coração, tira o fio, tira o rim, estuda isso, estuda aquilo, parará, parará. Então, você começa com, a partir daí, fragmentar a pessoa. Estudar cada órgão, necessariamente, não significa ter como consequência fragmentar a pessoa. Mas a ciência moderna começa a fragmentar a pessoa. Então, você passa a ter cada vez mais um especialista em nariz, garganta, olho, rins, fígado, coração, não é? Quando a gente sabe, inclusive, de outras medicinas, de outras culturas, de culturas originais, da cultura chinesa, etc., que isso tudo está conectado. E hoje volta a ter, inclusive, a medicina ocidental conectada, né? E hoje chamamos de orto-molecular, né? Ou medicina, enfim, mas você tem isso, mas você tem esse momento dessa fragmentação. Essa fragmentação, né? Ela vai permitir que no ocidente, inicialmente, você comece a aprofundar o conhecimento, mas num espaço de conhecimento pequeno. Isso é um problema. Antes você tinha um conhecimento amplo, mas pouco aprofundado. Agora você passa a ter um conhecimento aprofundado, mas pouco amplo. eu lembro que eu conheci uma vez um embaixador do Brasil, lá na Cabo Verde. Eu fui lá fazer umas palestras sobre direito municipal e tudo. Aí ele foi me receber lá, fui lá na Assembleia Nacional de Cabo Verde, onde a tradutora ficou desesperada e veio me comentar. Aí o embaixador brasileiro falou, nós estamos com um projeto aqui, já tem muitos anos, um projeto aqui de divulgar a cultura brasileira, a música brasileira, e em Cabo Verde toca muito música brasileira. A música caboverdiana é linda também, Cesária Évora e outras cantoras maravilhosas, e que nessa sensibilidade há uma proximidade de sensibilidade de parte da música brasileira com parte da música caboverdiana. É muito comum você entrar num lugar lá e ouvir Bossa Nova, brasileira, ou o hit e as músicas maravilhosas dos caboverdianos, dentro da diversidade que eles têm. Aí o embaixador virou para mim e falou, olha, você sabe como é que é embaixador, a gente tem um mar de conhecimento com um centímetro de profundidade. Ou seja, a função deles exige que eles deem notícia de tudo, mas como você vai dar notícia de tudo, não se aprofunda em quase nada. Não é que se aprofunda em nada, mas isso é a fala dele, eu acho engraçado. Mas é muito isso. Então você começa nesse momento, você começa a aprofundar em detalhes, então o sujeito vai conhecer profundamente tal campo. Aí você cria biologia, dentro da biologia o mundo de canto, a química dentro da química o mundo de campo, a física, a física quântica dentro da física, e assim vai. Então esse conhecimento vai aprofundando, muita gente vai aprofundando, só que começa a uma coisa curiosa, que é justamente esse aprofundamento cada vez maior perde a dimensão do todo, perde a conexão dos saberes. e essa conexão entre os diversos saberes ela pode significar que muitas vezes em um campo de saber já tem uma resposta onde o outro campo de saber não tem. Por exemplo, a coisa aqui, uma autocrítica, é que nós somos juristas criticando os juristas, então a gente pode, sempre com todo respeito e tudo mais, pelo menos no direito, os trabalhos do direito sobre liberdade. Ah, meu Deus! Sobre a... Como é que chama? A auto... Como é que é, gente? A outra palavra. Liberdade e... Gente, que a gente usa muito o direito. Fugiu a palavra, saiu correndo da minha cabeça agora. Que é... Gente, é... Ah, daqui a pouco eu lembro. Enfim, liberdade. Olha, quando a gente encontra o tratamento da liberdade, liberdade de expressão, locomoção, etc., dos direitos individuais, a liberdade como um todo, no campo do direito, é muito... É... Precisa se conectar com outros campos. Eu acho que já começou a se conectar com outros campos, mas a conexão com outros campos é fundamental para a gente começar a, por exemplo, a afastar determinadas ideias simplórias, né, de liberdade. Livre-arbítrio. Nossa senhora, lembrei. Livre-arbítrio. Nossa, essa livre-arbítrio me deixa com raiva. Ah, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Você é livre para escolher se você comete um crime ou não. Você é livre para escolher. Ah, vai tomar banho na caixa de fósforo. Que estupidez. Aí precisa dialogar com a psicanálise. Precisa dialogar com a... as conexões neurais, entender as neurociências. É preciso se conectar com outros campos do saber que vão chegar para esse inocente livre-arbítrio e falar meu amigo, tem isso não. Que livre-arbítrio, gente. Você acha que isso é fácil? Você quer? Existe um monte de coisa te condicionando, um monte de coisa, desde as conexões neurais até a cultura, até a linguagem, até o direito, até... Enfim, até tudo o que... Portanto, a possibilidade de liberdade está na nossa capacidade de entender um monte de mecanismos de controle sobre nós, do nosso ser, do nosso sentir, que passam pela linguagem, que passam pela química. É possível você viciar uma pessoa a pensar sempre do mesmo jeito. Que passa isso pelas conexões neurais. É físico. Isso é físico. Você pode viciar as pessoas a pensar sempre do mesmo jeito. E começaram a encontrar justamente esse campo que os caras estudam lá, que quando falam, quando estão criando esses milhões de zumbis que vivem pelo Brasil, Estados Unidos, e vão pipocando pelo mundo afora. Esses zumbis, eles são produto de ciência. Eles são transformados em zumbis, pessoas ocas, porque isso é propositário. Eles são vítimas. São vítimas. É lógico que tem os mega sacanas entre eles, mas tem esses que são zumbis vítimas. Que saem ali que não conseguem ver o que aconteceu do lado dele. O que está acontecendo do lado dele o tempo todo. Agora, além dessa fragmentação, portanto, você tem aí um outro problema grave. A separação da ciência, da espiritualidade. gravíssimo isso. Mesmo porque o quê? Transforma a ciência numa religião. E não quer dizer que também o que é buscar ao sentido da palavra religião. Religião como religare. Então, pode ser religião. Aí, citando o fabuloso Agamben, que vai falar, você pode pegar a palavra religião, isso ele traz, a partir de duas origens. Ele trabalha isso muito no livro dele, que é obrigatório, gente, muito bom. É um artigo, é um capítulo dentro do livro. Daqui a pouco eu pego. E aí, o que ele vai falar? Olha, geralmente coloca religião como religare. É aquilo que faz as pessoas se reconectarem com o sagrado, com o espiritual. Então, é religio que vem desse religare. E ele vai falar, mas, entretanto, não é bem assim. Porque ele vai chamar, e a tese dele é justamente de que a religio conecta-se na modernidade muito mais com o relegere. Não na modernidade, isso aí desde há muito tempo, do relegere e não com o religare. ou seja, em vez de você religar a pessoa com o espiritual, a religião faz um distanciamento da pessoa com o espiritual, com o sagrado. Ou seja, o que é sacralizado é afastado do uso comum das pessoas. Aí ele começa a utilizar, então, essa ideia do uso comum. Então, o que seria esse relegere? relegere, enquanto origem ou proximidade do religio, da religião, seria tratar algo com algo muito especial, com especial atenção, com muito tempo e com especial atenção. Ou seja, é uma forma na teoria dele de afastar o sagrado das pessoas, afastar o espiritual das pessoas. Ou seja, o relegere fala isso aqui é sacralizado e logo o que é sacralizado é intocável. É impossível você dar usos livres ao que foi sacralizado. É impossível, então, você usar livremente, com liberdade, o que foi sacralizado. Uma vez sacralizado, ele é retirado do livre uso. Então, é mais ou menos como o copo utilizado para a consagração do vinho e da hóstia do pão. Esse copo, ele é sagrado, ele é intocável, ele já tem um uso pré-determinado. Logo, ele é intocável, logo, não se pode dar a esse copo outros usos que não aquele uso sacralizado ou sagrado. E aí, então, o que o direito moderno começa a fazer, o poder moderno começa a fazer, é começar a levar essa ideia de sacralização, onde que vai ser feito o quê? Na religião, como afastamento e não como livre uso, mas como afastamento, o sacralizado é afastado do livre uso e já tem um uso determinado, você não pode mexer nisso, senão isso é uma profanação. Então, você não pode dar o livre uso a isso. Aquilo ali, você simplesmente repete, cultua, repete. Não interessa mais também saber a razão. ele é sagrado e pronto. E você vai repetindo aquilo, perdendo a conexão, perdendo o livre uso. Você começa, então, a perder o livre uso de pessoas que são sacralizadas, sacerdotes, etc. O livre uso de ideias, ideias sacralizadas, como direitos humanos, democracia. Democracia é uma ideia hipersacralizada. As pessoas saem repetindo democracia, 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 democracia representante, representativa, Congresso Nacional, sem menor. E se você critica, e veja bem, que agora também, nesse momento que a gente está vivendo, não é o momento de criticar, salva esse Congresso, mas esse Congresso não é democrático também, mas nesse momento salva isso aí, que é o que tem, depois a gente vai aprofundar e fazer uma crítica à inexistência da democracia na democracia representativa. Mas são palavras que são sacralizadas e que então no direito é direto isso. são palavras sagradas, né? E são palavras que são normas, está na Constituição, liberdade, e aí vira aquela liberdade que nem poesia é, nem conta carochinha, nesse livre-arbítrio ridículo, como ele é normalmente trabalhado no direito. Então, você tem, isso é sacralização, né? Então, o que, na verdade, o que o Agamben, e eu vou chegar lá ainda, mas o que o Agamben vai falar é de um processo de profanação. O livro dele chama Profanações. E o texto específico que vocês têm que ler chama Profanações. O que é profanar? Olha, a sacralização é criado, então, um ritual que se conecta a uma história. Ele vai falar, então, olha a palavrinha, até engolir para não falar essa palavra, eu vou falar em outro sentido. Há um mito que sustenta um rito. Então, você criou uma mitologia, né? Um mito. Ah, tem outro livro aqui sobre isso. Nossa, sensacional. É sobre história também. É um mito que sustenta um rito. E ele tem que estar conectado. Então, é mais ou menos isso. Existe uma história, portanto, uma história construída, mitológica, uma história que vai sustentar aquelas palavras mágicas, que vai sustentar aquele ritual, aquele rito. E eles têm que estar conectados para fazer sentido. E essa conexão é justamente o momento que você tira isso da liberdade das pessoas e obriga as pessoas a seguirem sem questionar o mito e a sua conexão com o rito. Ele menciona, então, muito o que as crianças fazem. Elas profanam muito. Elas pegam, por exemplo, determinadas brincadeiras, que são rituais, são cópias de rituais, mas para elas não existe o rito. Então, elas pegam esse ritual e dão o sentido que querem é esse ritual ou aquela brincadeira. De repente, então, uma dança sustentada em determinado mito é simplesmente uma dança livre para a criança que ainda não foi aprisionada pelo mito que sustenta aquele rito. e o que vai acontecer na modernidade é que o poder desse Estado laico, que também é papo furado, porcaria nenhuma, ele vai repetir os rituais e as sacralizações das religiões antigas. Então, vai chegar, olha, você quer um ritual mais sacralizado, uma coisa mais sacralizada, uma posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Também não é hora de falar mal do Supremo Tribunal Federal, então muda. Viva o Supremo Tribunal Federal. É a posse de um desembargador do Tribunal de Justiça, qualquer um aí. É um mito, ou seja, aquela pessoa, e aí, olha só o direito. Você já deve ter ouvido falar isso muito, que isso foi muito... Você tem juízes que entraram com a ação judicial para eles serem chamados de excelência no prédio que eles moravam. Olha como é que o cara pirou. É delirante total. Ele se acha. Ele se acha sustentado em uma mitologia, ele se acha o mito. Ele se acha melhor do que as outras pessoas. E o que eu estou falando aqui não é novidade nenhuma, porque tem muitos, muita, muita coisa escrita e processos que confirmam isso. São pessoas que se acham melhores do que as outras pessoas. Então, você imagina, a posse de um juiz, você tem ali um rito, esse rito é sustentado naquela mitologia de que ali, então, você tem a pessoa que vai ser capaz de fazer justiça, porque ela é melhor do que os outros. Essa mitologia aumenta quando é a posse do presidente de um tribunal de justiça, por exemplo. Imagina, olha todo o ritual e olha toda a mitologia que está por detrás, inclusive com roupas especiais. Aqueles... Não, o Supremo pode... Ah, que lindo! Aquela toga do Supremo é maravilhosa. Viva o Supremo! Mas você tem outras togas que não são tão maravilhosas assim. O cara está lá num país tropical usando um manto até o tornozelo. Isso é mitologia. Isso é mentira. É um poder que se constrói sobre uma mitologia e que é reforçada pelo rito. O rito transforma a pessoa. Não precisa ir longe. formatura de faculdade de Direito. Nossa, muito! Eu tinha os alunos, as alunas, as alunas, as alunas, isso acontece mais com os homens, as mulheres são mais livres. Mais a... Olha o HB. Mais o aluno, você pega aquele aluno, tinha um aluno que era assim, gente, cara, cabeça boa, gente, cabeça aberta. Eu já me doado no primeiro período, no segundo período, todo cabeludo, etc. Na hora da formatura, a gente cortou o cabelinho pequenininho, botou um terno e gravata, já estava andando igual o juiz. Já não te cumprimenta mais legal. Ele passa assim para você e fala Professor? Tudo bem, professor. Imagina quando ele for presidente do Tribunal de Justiça. Como é que ele vai me tratar? Professor? Sei lá. Não sei nem imitar. Não sei nem imitar. Olha que piração. Então, nós estamos falando dessa separação. Dessa separação da espiritualidade por meio de uma sacralização. E como que o poder do Estado faz isso? Você afasta a sacralização, o sagrado se torna, então, algo que torna inacessível, inacessível para as pessoas comuns. Assim como o espiritual tem que ser intermediado pelo sacerdote, a justiça tem que ser intermediada pelo juiz, pelo desembargador, pelo ministro, então você passa a ter essa coisa de mentira, que é justamente para fazer isso. Olha que loucura. Você não pode, um cidadão brasileiro, que hoje, mais do que nunca, não tem dinheiro para entrar de terno, não pode entrar sem terno e gravata no Senado Federal. Pelo menos até a última vez que eu fui. Não sei se mudaram isso, provavelmente não, no ritmo que as coisas vão, deve ter piorado. Não pode entrar sem terno no plenário do STF. Não pode, você sabia que não pode, vocês sabem disso, você não pode abrir a boca de sono no STF, que você é retirado da sala, você não pode sentir sono com a fala do ministro, maravilhosa. Mas o ministro, o STF é maravilhoso, não pode criticar o STF, escolhe as luzes, cuidado, nesse momento não pode. Mas, imagina, você não pode ser humano, você não pode ser humano. Eu lembro uma vez, eu estava dando um curso em Linhares, no interior do Espírito Santo, um calorão, perto da praia, e aí teve um caso que um aluno reportou, contou para ele, que entrou um cara, o cara foi assaltado, foi para a delegacia, chegou lá de chinelo e calção. O delegado mandou ele voltar para casa para botar roupas dignas, porque ele não pode entrar na delegacia de chinelo e calção. O sem terra não pode entrar no STF, no STJ, no Ministério Público de sandália de dedo e calção. Não pode. Justiça do trabalho, professor, justiça do trabalho. É o mais grave ainda. Estudo já é grave, você me enxerga o justiça do trabalho. É mais grave ainda. É ridículo. E é ridículo ter que sustentar um poder num mito. É ridículo sacralizar esse poder para manter esse poder. Isso é ridículo. O poder vai ser poder mesmo, vai ser poder quando o juiz puder usar a sandália de dedo, assim como o sujeito está lá porque está morrendo de calor. E não é a sandália de dedo que vai tirar a autoridade dele, não? Mas está tudo, é isso, é tudo. Aí está. Aí está a gamba em total. Está a religião como sacralização, como algo afastado, como ritual fundado em uma mitologia falsa. E você precisa dessa mitologia para manter essa coisa toda funcionando. E aí, então, vem, chegando no ponto que você falou, Elisandro, agora, finalmente, ele só fala besta, Nossa senhora. O que você chega? A separação moderna é uma separação entre razão, Descartes, Descartes, razão e corpo, razão e sentimento, entre razão e sensibilidade, portanto, entre razão, sensibilidade, entre teoria e prática. Então, é aí que eu chego no ponto da sua preocupação, vamos dizer assim. Não há, se a gente pegar em muitas culturas originárias, muitas culturas originárias, a grande maioria, não há separação entre teoria e prática. Não há nenhuma prática que não seja sustentada em nenhum saber, em nenhum sentido. Portanto, em uma teoria, a gente pode chamar de teoria. Para tudo que faz, os rituais, os rituais são, são fundados em algo prático para a convivência. E isso é uma representação disso. Não há separação em teoria e prática. E mais, não pode haver prática sem teoria. A prática sem teoria é o fim da picada. Toda teoria é prática. Porque toda teoria muda alguma coisa dentro da gente. Toda teoria é prática. Mas prática sem teoria é um desastre. É o que a gente está vivendo. É o que esse bando de ignorados e ignorantes estão vivendo. É prática sem teoria. Por isso que eles estão mergulhados no ódio. Por isso que eles estão andando igual aos zumbis. Não pode ter prática sem teoria. E entre os povos originários não há separação entre teoria e prática. Isso é uma invenção moderna. Agora, teoria é prática. É só uma coisa. Não pode falar. Diga, diga. Na verdade, professor, eu concordo muito com o senhor. Eu lembro de um colega meu, comunista sem vergonha, como se diz. E eu estava fazendo uma leitura do Konder e debatendo com ele. E aí ele trouxe a seguinte frase. Olha, o problema do pragmatismo é esse. É que ele nos traz só. Ele nos trouxe só até onde a gente está aqui. Ele não passa disso. Então a gente fica voltando e voltando e voltando. E como nós somos seres autorreferenciais, a gente sempre vai utilizar da bagagem daquilo que a gente já existe. é o que o capitalismo faz. Então durante muitas gerações acreditava, até o próprio Marx acreditava que num dado momento o capitalismo não utilizaria mais dos meios de violência primitivos. Então da exploração, de colocar lá um capataz para poder te chicotear, etc. e tal. Na verdade, a gente já viu que quando a gente não avança em teoria, quando a gente não avança em ideal e para isso que serve a utopia no fim das contas, Galeano já dizia que serve para a gente caminhar, a gente não consegue fazer a transformação daquilo que está posto, que é o que é mero pragmatismo. Mas enfim, continua, continua. Taca de pau. Não, mas era isso então, essa coisa de... Meu livro, aquele livro que eu escrevi sobre o Estado plurinacional, na primeira página dele já tem escrito isso, não se muda o mundo com pragmatismo. As pessoas vão achar muito louco escrever uma coisa dessa, mas não se muda o mundo com pragmatismo. Com pragmatismo, você só repete o mundo eternamente. Não se muda o mundo com ideias, porque a ideia já começa a mudar a pessoa de dentro e depois muda tudo fora. E aí, sempre novas ideias. Mas então é isso, né? Dessa separação da modernidade. e aí eu tinha essa coisa de como... Ah, isso! Você tem um outro sentido para o presentismo que não é nem o do Hartog, nem o do Viveiros de Castro. Mas um presente... Que aí eu lembrei disso quando você falou da sua preocupação. Esse presentismo é como ausência de conexão. E aí eu vou usar a nossa linguagem gramatical enquanto passado, presente e futuro. Vou trabalhar com essa ideia. Mas para tentar explicar isso aqui. Esse presentismo, o que tem hoje? As pessoas hoje... As pessoas não todas, óbvio, né? Isso é ridículo generalizar esse ponto. Uma parcela até minoritária, mas muito manipulada por os meios contemporâneos, de manipulação de sensibilidade, manipulação ideológica, manipulação de sentido, geração de ódio. Essas pessoas que são mais suscetíveis a isso, os que estavam pela eafora ontem, essas pessoas são suscetíveis, são pessoas que vivem um agorismo, um presentismo em que sentido? Elas perderam pela sua própria história e que se encaixa muito, isso é muito marcante na classe média brasileira, uma parcela e da classe média alta e dos... Isso, mas é principalmente isso, o universo. Mas não só. O que significa o quê? Olha, as pessoas perderam a sua conexão com os antepassados, com suas tradições, com os valores, valores comunitários, de viver em comunidade onde as pessoas vivem. O ser humano hoje passou a viver em caixas fechadas, mergulhadas em si mesmas. Aí eu escrevi uma coisa tão triste, depois eu mando para vocês, mas eu estava numa noite triste, depois até eu mandava para vocês me... Mas fala um pouco disso. As pessoas estão cada vez mais mergulhadas em si mesmas e perdem a conexão do comum, do comunitário, da alegria que é o comum, da alegria que é o compartilhar. A gente vê muito isso das comunidades originárias, nos quilombos, nem cidades do interior. E a gente vê isso, gente. Você está lá, aquela coisa, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo reúne junto, se diverte junto, compartilha, compartilha problemas, soluções, etc. Essa conexão que é mais ou menos uma conexão, portanto, como uma história. A maneira como se vê essa história, como se trata essa história, é outra coisa, mas que é uma história. A história dos seus antepassados, a história dos seus antepassados. Você pega, por exemplo, a gramática queixo, por exemplo, põe o passado no futuro. Eu te encontro no futuro porque eu encontro aquele que eu conheci no passado ou amanhã. Eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar ontem. Ou seja, eu quero te encontrar, eu quero encontrar você do jeito que eu te encontrei ontem. Muito bem. Eles começam a jogar com essas coisas. mas isso. Mas é isso. A tradição, não como uma tradição linear, não como algo congelado, mas como comunidade, história, algo que faça sentido. Não como uma tradição sem sentido que muitos apelam, muitos conservadores apelam, totalmente ignorantes, que têm a menor ideia do que é. Não é disso que eu estou falando. Nessa tradição família e propriedade, não estou falando disso, não. Estou falando dessa história comum. enquanto... Essas pessoas perdem a conexão com isso. Vêm para os grandes centros urbanos, começam a morar em condomínios de luxo, que nem cumprimentam os vizinhos, nunca vêem os vizinhos. Aqui eu vejo os vizinhos, a gente faz churrasco, de vez em quando. Principalmente não tem dado churrasco, porque está muito caro, mas a gente encontra, toma cervejinha, ajuda na garagem. Geralmente você não encontra, não encontra os vizinhos, não cumprimenta os vizinhos, não cumprimenta o sujeito que entra no elevador. Quando você vai para esses edifícios que tem piscina comumente, cada um fica também no seu coisa, isoladinho e tudo, perdem a conexão com valores comuns ou comunitários, com história, portanto. Perdem a conexão com o que eu vou chamar agora de passado. E, ao perder essa conexão com esse passado, perde a conexão com o projeto de futuro. Veja bem, quando a gente fala do Estado moderno, o Estado moderno aprisionou o passado para aprisionar o futuro. Mas no Estado moderno é necessário esse passado tradicional, inventado, dos heróis, da história oficial. Então, o passado aprisionado que vai condicionar o futuro. Porque, olha, no exemplo, isso dentro do pensamento nacionalista, isso não é bom, não. No exemplo do... do passado é que a gente vai projetar o nosso futuro. Os pais fundadores dos Estados Unidos. Oram quem eram os pais fundadores dos Estados Unidos? Homens, brancos, proprietários, ricos. Benjamin Franklin, Adams, o... como é que chama lá? Thomas Jefferson. Então, esses homens brancos vinculados a uma tradição que fundaram um país, atravessaram, atravessaram o rio em busca da terra prometida, atravessaram o Oceano Atlântico, em busca da terra prometida, e chegam à terra prometida, e fundam essa terra prometida. Então, esses caras, essa tradição, inventada, mitológica, etc., mas o que o Estado vai fazer? O Estado vai criar uma mitologia para o Estado. Porque, a partir do exemplo desses homens, eles vão construir os Estados Unidos do futuro. Esse é o discurso deles. É o discurso nacionalista branco, tradicional, norte-americano. Então, a partir desse passado, do exemplo desses grandes homens, Benjamin Franklin, etc., é que você vai, então, construir o futuro. Eu vou repetir o exemplo desse. Então, aí, há um passado aprisionado pela história oficial, com isso se aprisiona o destino, e ao se aprisionar o destino, ou seja, qual é o meu destino? Meu destino é ser isso. Meu destino é seguir o caminho, seguir o caminho adiante dos pais fundadores. Então, eu vou seguir esse caminho. ao aprisionar o futuro, eu aprisiono, obviamente, o sujeito nesse seu presente nonsense, esse presente sem sentido, esse presente, pelo menos, não questionado, ou com um sentido construído pelo outro. Então, o presente tem um sentido construído pelo Estado, pelo poder, quem tem o poder. Ele pode ser qualquer poder. Então, eu aprisiono o presente ao estabelecer um passado oficial e, logo, uma meta, um caminho que eu tenho que seguir. E esse caminho começa a ser seguido aqui e agora. Então, eu aprisiono o sujeito nesse presente pré-determinado por um futuro que foi estabelecido para todos nós pelos que fundaram a nossa nação. Então, essa lógica na contemporaneidade, que é o aprisionamento do ser também, na linguagem, na história, na história oficial, nos heróis, etc. Esse aprisionamento hoje é substituído por um outro processo. Então, veja bem, eu falei aqui dois exemplos. É um exemplo de uma conexão com o comum que é fundamental, que é importante, que é essa conexão que dá sentido à vida e que dá sentido ao que a gente faz no presente, essa conexão com o comum, com as pessoas que a gente ama, com a nossa comunidade, etc. de como o Estado aprisionou esse comum e estabeleceu, então, um comum artificial, que não é comum, claro, porque os pais fundadores são homens brancos proprietários de ricos. A população dos Estados Unidos é feita por um percentual pequeno de homens brancos proprietários de ricos. Então, está fora dessa história, fora desse comum artificialmente criado, e aí toda a violência praticada durante a construção dos Estados Unidos da América e de outros Estados modernos, todos os outros Estados modernos viveram violências distintas, dessa violência que vai ser estabelecida por isso. Se imaginem, então eu vou olhar os pais fundadores e eles não se parecem comigo. Eu já mencionei isso aqui quando eu vi no México lá os 100 anos em 2010, da independência do México e 200 anos, não, 200 anos da independência e 100 anos da revolução. Onde, hoje, o México tem 88% da população de mestiços ou indígenas, 8% de brancos, mas os heróis são quase todos brancos. Então é isso, mas esse herói não é para mim, né? Quem é? Quem é o herói? E aí, se torna o herói incopiável para um monte de gente. Isso é para quê? Para subalterizar ainda mais, viu? Você nunca vai ser herói. Você não cabe no fenótipo de herói. Você não cabe dentro da história do herói. Isso que os racistas brancos, trumpistas, entre outros, dizem o tempo todo para os indígenas, para os negros, afrodescendentes norte-americanos, para as mulheres, etc. Né? É isso que esse fascismo, machista, homofóbico, racista, brutal, norte-americano, brasileiro, é que vai dizer. olha, você não cabe no estereótipo de herói. Então, siga os passos dele para você ser menos ruim do que você é. Né? Porque copiar o outro não tem como ser copiado. Agora, o que que substitui, então, dentro disso? Hoje você cria, e aí é que está um dos segredos da guerra de afetos, né? Que a gente tanto discute. Um dos segredos é, essas pessoas não têm mais o comum. não têm mais nenhuma vinculação com a história nenhuma, nem com a história oficial. Você pegar essa parcela, né? Dessa classe média, classe média alta, que apoia o atual presidente do Brasil, que eu não gosto de falar o nome dele, que faz mal, essas pessoas não têm nenhum comprometimento com a história do país. Não tem menor nação do que que é nação. Nação brasileira, são patriotas e não têm a menor ideia do que que é isso. Patriotas talvez só pelo patriarcalismo machista deles. Talvez a única coisa que identifique com patriotismo é o patriarcalismo. É um pertencimento pelo grupinho, né? Para fazer parte do grupo. É, desses homens brancos, machistas, mas que não têm nenhuma conexão com a história. Eles não sabem nada de história brasileira. Não têm nenhuma conexão com o passado nenhum, não têm nenhum compromisso com o passado nenhum, nem com o passado que criou esses caras. Não têm. E mais, não têm compromisso com o passado, eles não têm nenhum projeto de futuro que seja ditado por qualquer outra coisa que não seja por simplesmente enriquecer. Não têm história, não têm cultura, não têm valor, não têm porcaria nenhuma. As pessoas estão aí, é fácil da gente ver. Tem muita gente, infelizmente, no Brasil e nos Estados Unidos. Muita gente assim. Eles não têm compromisso com a história, eles são patriotas que não sabem a história, eles não são patriotas porcaria nenhuma, tanto que os caras se dizem patriotas sabem que é um bandeiro dos Estados Unidos. Eles não são coisa nenhuma. Eles são loucos, o vazio, o zero, o nada. Então não têm passado, não têm compromisso com a história do Estado em que eles dizem defender, não têm compromisso com o futuro, não têm projeto de futuro. se você pegar, por exemplo, o que era o capitalismo, pegar o exemplo do capitalismo norte-americano no século XIX e início do século XX. O cara, tem dois exemplos aqui que eu acabei de lembrar, que são muito interessantes que ajudam a ilustrar isso. O cara, eu tenho um cara, não vou lembrar o nome dele, mas não me interessa, ele tinha uma fábrica de automóveis e o sonho dele, ele funcionou a fábrica de automóveis, ele é o dono da fábrica de automóveis, por isso tanto, praticava mais valios, explorava seus trabalhadores, etc. Mas a ideia é que ele tinha que pagar o suficiente para o cara, então, poder comprar o carro que ele fabricava. Ford foi o primeiro a pensar desse jeito, da linha de produção, etc. Ele pagava um bom salário para que o trabalhador pudesse comprar. Será sociedade de consumo início do século XX e dentro de uma outra lógica que não cabe mais hoje? Esse discurso não explica mais a contemporaneidade. Mas esse cara, ele queria o quê? Ele não queria só fabricar automóveis e ganhar dinheiro. Ele queria construir automóveis bonitos, bons, únicos, inesquecíveis. Olha que coisa interessante isso. Ah, lembrei de outro exemplo aqui de automóvel. Então, esse cara, ele resolveu uma hora fabricar um automóvel, e os automóveis do século XIX começam ali, no início do século XX, aí ainda são muito uniformizados, aquele Ford T, etc. Quando vai chegando ali na década de 40, 50, os automóveis são cada vez mais estilosos, e pesadões, e grandões, e com desenhos muito arrojados, assim. São lindos. Eles pensavam, pensavam, então, nisso, eu quero fazer um automóvel que seja bom, funcione bem, não quebre, e que seja muito bonito, que todo mundo adore o meu automóvel e compre, porque eu fabrico o automóvel mais bonito. Então, esse cara, ele resolveu fabricar um automóvel que foi um fracasso, e ele quase, quase perdeu tudo por causa desse automóvel, ele insistiu no sonho dele. O que eu estou querendo exemplificar com isso? Osista, mesmo, né, que seja um sonho capitalista, esse sonho capitalista tinha algum sentido, que não era só ganhar dinheiro, primeiro, não, era fazer alguma coisa, de alguma maneira, fazer sentido para ele. Então, o cara era dono do jornal, por quê? Porque ele queria, né, que o seu jornal representasse tal coisa, etc. Não, então, existia aí um, vamos dizer assim, um sonho da sociedade americana, capitalista, onde o cara se, se, se realizava em algo mais do que simplesmente ganhar dinheiro. E é o que que virou isso? Isso virou em, simplesmente, ganhar dinheiro e fazer qualquer coisa para manter, manter o sujeito que ganhou muito dinheiro, ganhando dinheiro sem ter limite, sem limite, sem nenhum sentido. É o completo nonsense, não tem nenhum sentido. Ele não quer que, cara, olha, um exemplo interessante, quando a, aquela corrida 24 horas de Le Mans, é, você tinha o, o Ferrari, o Enzo Ferrari, o comandador Enzo Ferrari, não é nenhum santo, não é, um fascista, foi condecorado por Mussolini, etc., mas ele gostava de fabricar os seus automóveis lindos. Então, eu quero que meus automóveis sejam bonitos, né, que sejam eficientes, que sejam rápidos, etc. E aí, o cara ia assistir sempre a 24 horas, de Le Mans, mas quando o senhor Ford, foi o Ford, foi o Ford, eu acho que foi o Ford, eu acho que foi o Ford, foi o Ford, quando o senhor Ford, então, o filho, né, do Ford que criou, lá o Ford T, o filho, o neto dele, esse Ford lá, dono das empresas Ford, falou, olha, nós vamos ganhar as 24 horas de Le Mans. E aí, então, comprou tudo que engenheiro e tecnologia mais sofisticada para fazer um automóvel que vença a Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Olha, e aí ele construiu esse automóvel, esse automóvel venceu as 24 horas de Le Mans. Ele não foi assistir as 24 horas de Le Mans. O Ferrari assistia tudo, ficava lá as 24 horas, chegava dirigindo a sua própria Ferrari, saia dirigindo. O cara Ford, quando percebeu que os carros, ele estava lá no hotel, aí ele foi de helicóptero lá para o circuito para entregar o prêmio e depois que o carro venceu, ele acabou com o projeto. Não, agora a gente já tem Ford, já virou um nome respeitado, nós já vencemos a Ferrari, pronto, não precisa mais fabricar esse automóvel. Isso é muito interessante, porque você vai entrando dentro de uma sociedade que perde qualquer outra coisa que não seja simplesmente ganhar dinheiro. Mais um exemplo, outro dia, outro dia não, já tem mais de dois anos isso, eu estava na PUC, com aqueles encontros que vão estudando de segundo grau, de ensino médio, para... Como é que chama esse encontro, gente? Como é que chama, Bruno? Onde vai mostrar as profissões, os cursos... O que é aberto. O que é aberto. O que é aberto. O que é aberto. deles. Eles estavam andando atrás de mim, eu comecei a andar mais devagar, assim, dei uma olhadinha para os meninos, e aí eu comecei a ouvir. Era muito interessante. Ele falou, olha, eu estava muito querendo, agora eu não vou lembrar, eu querendo assistir a palestra sobre tal curso. Aí o outro falou, não, cara, bobagem, que tal curso não dá dinheiro, não. Vamos lá assistir a palestra do curso de direito, curso de direito que dá dinheiro, não. Vai, vai, isso não. É mais um pequeno exemplo de representação de como que isso passa a ocupar os projetos de vida. Você não tem mais projetos de vida, ou não tem mais, mentira, tem, claro, muito, mas uma parcela importante que perde essa conexão com um projeto que faça sentido. Mas, simplesmente, eu quero ganhar dinheiro. Então, essa coisa está muito nessa construção desse presentismo atual, que é justamente atacar essas pessoas que estão esvaziadas de um futuro que não seja simplesmente aumentar o presente em quantidade, ou seja, é aumentar a conta bancária, é aumentar o tamanho da casa, é aumentar o preço do carro. Então, é um futuro preso ao consumo, ou seja, sem nenhum valor, nada, que faça sentido, e também sem nenhuma conexão com a história. São pessoas, portanto, que vivem num presente, mas não é um presente em transformação, não é um presente contínuo, é um presente do vazio. Essas pessoas que são criadas hoje em séries são justamente essas pessoas vitimadas por algo que a gente pode chamar, e a gente chama um pouquinho a psicanálise para explicar isso, e pode chamar desse presentismo de juissance, de enjoyment. Os psicanalistas gostam muito do francês, se estuda muito a psicanálise da França, Lacan é francês, embora Freud de cultura germânica, nasceu na Boêmia, ou esses caras eles chegam e falam, olha, o que a gente tem que oferecer para essas pessoas? São pacotes, sem passado ou sem futuro, pacotes de juissance, ou seja, pacotes de curtição permanente. O que você vai curtir agora? Qual é a curtição agora? A curtição agora é essa. Então você vem lá, o poder, o poder econômico, o poder político, dá o seu pacote, agora você vai curtir isso aqui. Curte, é doidado. Essa curtição, ela é entregue com o pacote pronto. São jogos que já vêm jogados, é a sacralização, é a sacralização de tudo na vida das pessoas. Você retirou o sentido de tudo, você simplesmente curte. Qual é a curtição do momento? Está ali, bom, então vai lá, a curtição do momento é essa, você vai curtir, 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 e tudo que eu vou fazer é para poder curtir, curtir, curtir isso aqui. chegou e falou, agora mudou a curtição, não se apegue nisso não, agora a curtição é essa. As pessoas vão lá e, bom, e curte, 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 é o enjoyment. Você tem inclusive algo que é muito interessante, tem sido tratado, teve um professor que trabalhou isso lá no curso de psicanálise, que ela estava falando que acho que é uma tese muito interessante de como você mudou a função do supereu, do superego, a função do supereu, freudianamente falando, é aquele que diz não. Você tem o eu, o supereu, que é a censura, que é o seu limite. Você não pode avançar os sinais que foram estabelecidos pelo poder. Fica aí, quieto. Então, o supereu é o que diz, não faça, não faça isso, não avança o sinal, não coma isso, não faça aquilo outro. Você tem o eu, tadinho, espremido entre o supereu e o id, loucura total, caos total. Aí, aquele filme do Hitchcock maravilhoso, que é na casa, tem os três espaços. Vocês já viram? A mãe está morta e ele leva a mãe, como é que chama, gente? Psicose, não? Oi? Psicose, isso, psicose. Ele está ali no meio, é o ego, é o eu, a mãe morta está lá no segundo andar, o supereu, a censura, e aí, a hora que ele chuta o balde, vocês não lembraram do filme, ele pega a mãe, morta, aí que a gente descobre que a mãe estava morta, que apareceu sempre na cadeira sentada olhando para a janela, pega a mãe morta e para onde ele leva a mãe? Para o id, para o caos, para a zona, para o pode tudo. Isso é o nazismo, o pode tudo não é liberdade, o pode tudo é o nazismo, você pode tudo em relação ao outro, você pode fazer o que você quiser em relação ao outro, você pode destruir o outro, então, ele leva a mãe para lá. Esse supereu, hoje, não mais proíbe, ele é muito interessante, e a jogada é muito interessante, porque o que faz esse supereu? Ele ordena curtir, ele manda curtir, curta, curta, você não foi se divertindo hoje, hoje não, você não encheu a cara hoje não, você não foi beber aquele negócio, você não foi curtir, não foi transar com mil, não foi fazer isso, curta, 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 de maneira que você não pense, de maneira que você não tenha conexão com nada, que você não tenha conexão com ninguém, curte, curte, curte tudo, curte tudo, aproveita tudo, curte tudo, esse é muito eficiente, isso é muito mais eficiente que a proibição, porque se você curte tudo, intensamente, obviamente as curteções, obviamente as curteções que são postas pelo poder, são as curteções que o poder autoriza, mas o momento que o poder autoriza cada vez mais curtições, eu não tenho tempo nem para desejar, nem para amar, nem para me envolver, nem para pensar, nem para questionar, e vou entrar naquela curtição, emoção, 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 emoção pura, pessoas loucas, vazias, prontas para apoiar qualquer fascista do momento, qualquer curtição do momento, e o fascismo joga com emoção radicalizada, o fascismo é o espaço da emoção radicalizada, o fascismo não é o espaço da sensibilidade nunca, o fascismo é o espaço da paixão, ou seja, de tudo radicalizado, quando a gente está apaixonado, o nosso corpo está alterado, a química do nosso corpo está alterada, então a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue raciocinar direito, tem uma paixão muito gostosa, que nós todos gostamos, que é o amor-paixão, mas perigoso demais, que quando a gente deixa de enxergar, quando a gente começa a enxergar, a gente já fez um monte de bobalho, e tem o ódio, que se conecta sempre, amor e ódio conectam sempre com a ignorância, amor-paixão, não amor além, eu acredito nesse outro amor além, mas amor-paixão e ódio-paixão é ignorância pura, por quê? Porque você não consegue enxergar o real, você não vive no real, você vive numa idealização, você está mergulhado na paixão, então é isso que esses caras fazem, olha, as pessoas dessensibilizadas, desconectadas, sem valores, sem sentido para a vida, sem conexão com a comunidade, sem conexão com a história, nem sem conexão inclusive com a história oficial do seu país, sem conexão nenhuma, essa pessoa está pronta para cair na guela dos fascistas e dos nazistas. está pronta, fácil, agora, e essas pessoas vão viver de quê? Da ilusão do, da ordem permanente do curta, curta, né, mas são as curtições, obviamente, postas, e que todo mundo segue, todo mundo segue as curtições postas, todo mundo também exagera, gente, mentira, desculpa, muita gente, muita gente, essas expressões, assim, que a gente usa, são muito, é mais para discurso político, todo mundo, é claro que não é todo mundo, mas é uma parcela, que até é minoritária, mas que atrapalha bastante, que atrapalha bastante. Bom, gente, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Fala aí, gente, eu falei tanta coisa, que agora que a gente vai entrar na matéria mesmo. Não, brincadeira, tudo tem a ver com isso. Só, professor, só esse último ponto que você estava comentando, o Rosa, que é o meu marco teórico, ele chama de triple A approach, que é uma forma de abordar o mundo, é como se a concepção de boa vida, na modernidade, tivesse, ela tem três pilares, que é tornar o mundo mais disponível, o mundo mais acessível, e o mundo mais alcançável. Então, essa corrida, é meio que para dar essa grande mordida do mundo, né? Então, eu preciso fazer, eu só alcanço a boa vida, correndo atrás desses, é porque é triple A, porque em inglês fica available, accessible, e attainable, né? Legal, pois é. E nós temos, essa coisa aqui, que o, que o Berardi fala também, né? Ele fala muito de uma, é uma, eu estou tentando ver só a palavra aqui, mas é justamente disso, né? Dessa aceleração tão grande, que vai nos levar à autodestruição, né? Ele chama de uma hiperinflação, é uma hiper, isso, é isso, ou seja, a gente está, a gente está quase explodindo, de tanta, de tanta, tanto impulso, né? Faz, 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 curte, 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 ganha, 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 é tanta que as pessoas já estão assim, né? Isso vai explodir, as pessoas estão explodindo, as pessoas estão explodindo. A Ana Célia, pode falar. A Célia, você levantou a mão? Ela não está ouvindo. A Ana Célia? Não. Então, depois ela... Professor, eu queria só voltar um pouquinho na questão. Ah, tá, está falando. Levanta aí, está me ouvindo? Diga, estou, estou. Só voltar um pouquinho na questão da laicização do Estado, eu queria só comentar que sobre a questão das pessoas em situação de rua e tudo, no Código Criminal do Império, 1830, a gente tinha os crimes de mendicância e vadiagem e eles eram punidos, assim, com um rigor diferenciado, porque o Estado confessional previa um salvo conduto para o crime de mendicância porque a pessoa seria considerada incapaz para o trabalho, tem essa lógica do trabalho também. A partir do momento que tem a laicização do Estado e a gente tem no Brasil a proclamação da República também e vem o Código Penal da República a partir de 1890 tem toda uma associação do saber médico-sanitário, o higienismo aqui e tudo e esses dois tipos penais vão ter um tratamento mais rigoroso, vão ser considerados tipos penais abertos inclusive o tratamento dos mendigos eles passam a ser considerados não mais como indulgências por causa da questão do Estado confessional mas com a laicização eles passam a ser considerados anomalias, monstruosidades e tudo, então não tem mais essa questão esse benefício que tinha do Código Penal do Império é só esse comentário que eu queria fazer isso é as rotulações das pessoas isso é muito moderno também não só moderno mas é especialmente moderno as pessoas as pessoas vão sendo levadas para os hospícios tem todo esse movimento sanitarista todo esse higienismo tem uma imagem que eu sempre desenho no quadro quando a aula quando falo disso eu coloco um sujeito assim braço aberto perna aberta assustado com o cabelo arrepiado de medo e do lado dele aqui tem uma parede um muro alto e aqui do outro lado tem outro muro alto e ele sobre o chão e aí tem isso é muito o século XIX esses muros estreitos eles significam os limites que o Estado põe se você ultrapassa o muro desse lado aqui você é considerado anormal vai para o manicômio se você ultrapassa esse muro aqui você é considerado um criminoso vai para a penitenciária se você ultrapassa ali embaixo você vai para o inferno você pode escolher três lugares ou o inferno ou a penitenciária ou o o manicômio eu acho assim tem o que eu falo eu acho que o inferno é o melhor dos lugares porque se tem algo pior do que o manicômio e a penitenciária e Deus na sua grandiosidade ele vai assim olha tem um amigo meu que é protestante ele fala Deus é tão bom que não tem ninguém no inferno ele perdoa todo mundo ele fala legal mas ultimamente eu já sabe que eu tenho passado por um tempinho mas brincadeira porque eu sou contra o sistema carcerário então eu não quero ninguém no inferno isso mesmo na sua grandeza perdoa todo mundo melhor assim mas é isso o que o Estado começa a fazer ele começa a dizer o que é e aí é uma pergunta fundamental quem diz isso sempre fala para os alunos na graduação porque a gente chega no direito não está pensando nas coisas mais óbvias a gente às vezes pensa mas não pensa no mais óbvio que é o que quem diz o que é direito quem diz o que é crime eu faço a pergunta mais assustadora para os alunos quem é que faz a lei que a gente é obrigado a cumprir são os deputados que estão ali são aqueles deputados federais são aqueles senadores são aqueles deputados estaduais são aqueles vereadores são eles que fazem eles que vão dizer portanto o que é crime e o que não é crime o que é legal e o que é ilegal aí os alunos surpreendentemente eles assustam professor eu falei ué eu falei alguma coisa nova eu falei não eu falei óbvio quem é que faz a lei mas esse congresso eu falei pois é esse congresso legal quem faz a lei aí você pode acrescentar alguma coisa portanto por que que sempre quem é que vai preso quem é que nunca vai preso quem é que tem direito quem é que não tem direito quem é que e aí vai a gente responde tudo isso né com às vezes uma coisa é básica e aí vai a mesma coisa para quem diz o que é normal gente no século XIX começa você tem o aumento da o século XIX é o aumento do encarceramento em massa então você aumenta um monte de condutas que não eram consideradas criminosas passam a ser consideradas criminosas então você estreita esse muro cada vez mais um monte de condutas que não eram consideradas anormais um monte de comportamentos que não eram considerados anormais passam a ser considerados anormais então antes você falava agora no campo da psiquiatria uma pessoa que surtou a pessoa estava desconectada com o real né então aí um monte de comportamentos um monte de condutas que não eram consideradas anormais passam a ser consideradas anormais e quem diz o que é normal tem um livro aqui sensacional que ele fala por exemplo no século XIX tinha um médico não vou lembrar o nome buscar mas também não interessa não mas depois eu acho o livro e passo para vocês um médico alemão e outro francês que eles começaram a estudar ao comportamento das mulheres no século XIX e por que as mulheres estavam enlouquecendo olha que piração eles fizeram pesquisas com várias mulheres que estavam enlouquecendo por que as mulheres estavam enlouquecendo porque as mulheres tinham o seu lugar na sociedade trata-se de um alemão de um francês e esse para falar a mesma coisa para a sociedade inglesa e etc pela Europa ocidental essas mulheres começaram de repente o marido chegava em casa e ela não podia trabalhar não podia fazer nada cuidar dos filhos cuidar da casa ela sempre chegava em casa ela estava cheirosinha de banho tomado os filhos arrumadinhos prontos para dormir o jantar pronto para os maridos e aí de repente algumas mulheres começaram a não fazer isso o marido chegava em casa ela ainda não tinha nem tomado banho ou tinha acabado de... enfim o jantar não estava prontinho etc aí os caras começaram esses médicos olha só olha a cabeça dos caras começaram a fazer uma pergunta por que estava acontecendo isso e eles perceberam então olha o diagnóstico eles perceberam que essas mulheres estavam se envolvendo com política se envolvendo com movimentos feministas se envolvendo com política de esquerda e aí então eles falavam olha olha a conclusão deles as mulheres não podem se meter com política não podem fazer a mesma coisa que os homens podem fazer porque elas têm uma sensibilidade um problema nervoso muito mais sensível do que o homem então o problema é que elas não podem mexer com política não podem participar desses movimentos políticos que elas enlouquecem aí ficam assim não mais cuidam dos maridos não mais cuidam dos filhos não mais ficam cheirosinhas a casa não fica mais arrumada isso aí gente é o século XIX mas isso é pesquisa médica eles fizeram entrevistas com mulheres para chegar a esse diagnóstico absolutamente ridículo aí tem muitos casos de um livro que vocês verem é isso aí Ana Clara Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han muito interessante justamente estamos todos exaustos desse ritmo absolutamente insuportável das nossas vidas tem um livro esse livro inclusive está agora saiu a nova edição dele e está baratíssimo o livro é um livro desse tamanho está aqui cadê o meu livro eu acho que eu emprestei esse livro esse livro eu já li mais uma vez é um livro desse tamanho assim da editora Perseu Abramo o autor se chama Geoff Ellen é um historiador inglês o livro chama Forjando Forjando a Democracia é uma história da democracia na Europa de 1850 até 1850 até eu acho que até o peraí que eu vou lembrar vai até o ano 2000 de 1850 até o ano 2000 e tem uma parte do livro que ele conta a história de uma jovem inglesa uma moça nova jovem com seus 21 anos 20 e pouquinhos anos e que de uma família rica ela tinha dois irmãos pai e a mãe uma família aí no século XIX na era vitoriana com uma casa muito boa etc com um padrão de vida muito bom pega um cebola encomenda para ele chegou lá na livraria dele a última quinta-feira que eu estava lá tomando um vinhozinho com ele ele me mostrou e chegou acho que está a 70 reais que é para um livrão desse tamanho está um preço ótimo está lá não está um terço do valor que estão vendendo na Amazon ah é então reserva lá com ele liga para ele manda mensagem para ele hoje como é que chama a livraria dele mesmo a livraria é livraria bom é uma ele tem uma livraria ali na edifício Comiteco ali na Savasse ele representa algumas editoras importantes hoje que a Boitempo a Perseu Abramo a Autonomia como chama é muito bom a Elefante a Editora Elefante está sensacional os melhores livros ele representa lá agora eu acho que a livraria dele não tem nome tem é o nome dele ele chama Antônio Borges chama Esquerda Literária ah isso ele é é Esquerda Literária exatamente Mocatia inclusive no site da Boitempo você consegue procurar a Esquerda Literária que ele é associado com a Boitempo isso ele é ligado ao Boitempo mas não vocês vão fazer o seguinte numa quinta-feira dessas vocês vão lá na livraria comprar o livro pessoalmente porque toda quinta-feira tem happy hour lá com pizza e vinho vinhos baratíssimos e pizza baratíssima olha só uma pizza grandona 29 olha fazendo propaganda do cebola o cebola é meu amigo do coração a pizza 29 reais e o vinho tem vinho de 25 reais a 35 reais o problema vocês vão lá vocês vão lá compra livro ô Bruno vamos encontrar lá gente vamos lá na próxima quinta-feira o problema é que você vai comprar um livro o cebola ele tem inclusive esse apelido que você chora tanto que você deixa o dinheiro no livro você leva 10 você vai comprar um livro você leva 10 isso é inevitável porque só tem livro bom viu e ele separa para mim todos aqui eu comprei com eles que eu vou mostrando para vocês aqui todos eu comprei com eles e não me arrependam eu só leio assim nossa sessão propaganda encerrada mas esse livro é muito pois é gente vai lá quinta-feira a partir das 18 horas nós estamos lá discutindo livros tomando um vinhozinho de leve comendo uma pizza barata e é só só a gente amiga estão convidadas convidados convidadades estou querendo estou querendo então vamos então está marcado olha lá espero vocês lá então vamos lá gente olha essa turma aí todo mundo novinho todo mundo à disposição vamos lá vamos lá Bruno Marina Ana Adana todos Judite vamos lá Rani vamos ver tem que esperar um recessozinho aí ó você está bem Bruno aconteceu alguma coisa? não tem aula quinta-feira ah tá eu sou empregado achei que você estava com covid rapaz está doido já temos duas inscritas a Ana Clara e a Samila vão na quinta eu também vou pronto pronto então está marcado lá qual que é o endereço você sabe é um edifício comiteco ali na Savace você tem endereço aí? eu vou procurar aqui e manda aqui só um minutinho tá é eu tenho também de qualquer coisa eu mando depois o endereço mas bom nós já dá uma então vamos Marina ah tá é você está tá mas quando vier por aqui vai lá é então então bom nós tivemos agora um momento olha lá edifício comiteco rua Antônio de Albuquerque 749 funcionários na Savace isso aí às 18 horas quinta-feira então olha é bom terminado sessão propaganda né é também agora eu tenho que lembrar de onde eu parei porque nós chegamos nós estamos falando de que gente a gente estava falando da fragmentação ah isso eu já falei muito sobre isso é é não chega então mas ah desse livro que eu estava falando lá do exemplo dos paredes né dos muros em que esse livro conta essa história eu vou contar rapidinho essa história de uma de uma de uma pessoa de uma mulher nova de vinte e poucos anos etc e de família muito rica e ela começa a frequentar as reuniões sem que os pais saibam óbvio e os irmãos também não sabiam começa a frequentar reuniões do Partido Socialista e a partir do Partido Socialista do movimento das sufragistas né do movimento feminista e aí no Partido Socialista ela se apaixona por um cara isso é a história da aula do livro se apaixona por um cara que é socialista e trabalhador e trabalha numa fábrica né que logicamente século XIX trabalhando numa fábrica ganha muito mal né então ele 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 ganha muito mal e aí os dois se apaixonam aquela coisa assim e aí um certo dia ela muito inocente Tadinha resolveu não sei porquê mas também a gente não sabe porque essas essas nuances aí é invenção romanceada porque não dá pra saber disso tá então ele coloca um romance e só o livro reporta na verdade é o que aconteceu publicamente ou seja o processo público que vai acontecer daqui a pouquinho depois dessa história romanceada então né ela tá lá chega um dia à noite e vira pro pai e diz papai olha seguinte eu tô gostando muito de um cara aí né aí o pai ou a minha filha mas qual é o sobrenome dele? isso aqui até pouco tempo atrás em Belo Horizonte era assim também a primeira coisa que perguntava é o sobrenome do rapaz era de uma família de bens assim aí eu falo olha pai eu acho que não viu porque ele trabalha na fábrica tal eu fiquei conhecendo ele lá no sindicato lá no movimento socialista e tudo aí o pai nessa hora quase tem um infarto quase morre os irmãos levantam da mesa bravos né mandam ela pra sair da mesa sai da mesa vai pro seu quarto o pai passando mal a mãe passando mal e aí então né o que que acontece essa parte é verdadeira gente essa parte a gente sai do a parte é que o pai chama uma junta de médicos três médicos pra examinar a filha porque ela estava namorando um sujeito pobre e como ela uma jovem rica né que vive bem etc vai querer namorar e casar com um sujeito operário que ainda é contra a classe dela ele é um socialista né então aí a junta médica vai atesta a insanidade dela e ela é mandada pro hospício né a internação compulsória e aí então o namorado lá e o pessoal do sindicato ele começa a fazer um movimento da cidade é sai às ruas manifestação pra liberar ela foi ela foi internada presa etc tá sofrendo e aí vem o movimento feminista movimento da sufragista movimento sindical movimento socialista começa a fazer o maior barulho e aí o não sei se o prefeito um político lá em Londres chega e fala e vai visitar vai visitar esse cara manda chamar o cara lá e fala olha essa parte também é romance tá mas olha o cara não dá olha só você tem assim a gente já tem um monte de problema com esses operários esses caras estão se organizando tem aí isso um monte de movimento movimento feminista movimento operário movimento socialista movimento comunista tira sua filha de lá né deixa vai deserda ela mas não deixa lá vai ter que esvaziar esse movimento está enchendo o saco a cidade e aí o pai vai então atendendo o pedido lá do político tira ela da e deserda né e aí acabou a história aí a gente pode acrescentar uma parte romântica aí ela foi pro movimento operário participou das insurreições feministas do movimento sufragista virou uma operária trabalhadora socialista comunista né e lutou pelas liberdades e pela igualdade até o fim da sua vida essa parte final também não existe no livro né acabei de inventar né mas isso pode ser um final assim de repente né eu falava assim depende o final dessa história depende muito de quem que é o diretor do filme né se for um diretor sueco por exemplo né é ela vai suicidar se for um diretor francês assim o filme não vai ter fim se for um diretor norte-americano né eles vão pra Deserlandes viver felizes pra sempre então vão ficar milionários e donos da empresa aí vocês escolhem o cinema francês tem outro cinema italiano aí cinema italiano é uma festa aí é muito amor é muito tá com o Fugione é maravilhoso aí você pode aí você pode pensar um filme de Fellini né um filme dos caras geniais né gente o cinema do século XX é muito bom grandes né grandes obras cinematográficas bom gente então aí pra gente ir caminhando pro final né vou falar então né da do universalismo europeu como sendo uma quarta característica dessa lógica moderna né a lógica binária subalterna a uniformização a linearidade histórica e o universalismo europeu é uma consequência óbvia disso muito simples da gente entender isso universalismo europeu é portanto uma de transformar se eu tenho uma lógica linear da história há o auge da civilização logo esse auge da civilização tem que ser copiado há uma lógica binária de subalternização do outro que é inferior esse outro que está atrás tem que copiar quem está ali logo tudo que é produzido tudo que é produzido pela 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 Europa né é universalizável ou é universal então você começa a criar isso e nesse livro do Immanuel Warenstein tem lá também no Cebola nesse livro do Immanuel Warenstein tem essas reflexões sobre essa artificialidade que é como tudo que vem da Europa se transforma em universal e todo o resto portanto é regional tem valor histórico é uma curiosidade histórica é uma curiosidade e aí você começa muito isso reflete muito na linguagem por exemplo você fala o que é arte e o que é artesanato não é mesmo as pessoas começam a falar em artesanato indígena e arte o que é arte a arte está nos museus né de São Paulo Nova Iorque Londres Paris etc aí está a arte o que é arte o que é artesanato o que é folclore o que é você começa essa lógica da subalternização decorre disso aí inclusive dessa universalização o que é o que tem força universal a filosofia europeia tem força universal o mundo inteiro estuda Hegel mesmo que Hegel não tenha saído da Alemanha e não tenha a menor ideia do que é África América etc seja um total ignorante na diversidade do mundo mas todo mundo estuda Hegel todo mundo estuda aquele nazista lá Heidegger todo mundo estuda Heidegger todo mundo estuda Kant Kant é outro também que não sai para lugar nenhum é uma cidadezinha bonitinha lindinha a cidadezinha dele não saia dali e aí não é o e o que vem dos outros lugares dos outros pensamentos não é universal é regionalizado é uma etnocultura uma etno eles utilizam essas expressões em curso de filosofia uma etnofilosofia olha a ação etnofilosofia filosofia universal é europeia feita por homens brancos e as etnofilosofias feita por não brancos por não homens ou homens não brancos homens e mulheres não brancos é uma etnofilosofia e aí vai logo esse universalismo europeu então faz ou aumenta muito a força da imposição do colonialismo europeu da filosofia europeia como parte disso olha a hegemonia europeia vem a partir de uma hegemonia militar de armas e mecanismos eficientes para a guerra de uma hegemonia militar que vai gerar a partir daí uma hegemonia econômica que vai gerar a partir daí uma hegemonia cultural e que é muito isso e que é algo que a gente já falou mas que é sempre bom lembrar a gente fica então dentro dessa coisa a gente acha que você tem encontros periódicos de filosofia do direito onde o encontro é falado em inglês eu acho isso muito estranho muito estranho como é que você pode fazer uma filosofia um encontro mundial de filosofia do direito em inglês sendo que o idioma carrega o idioma carrega cultura o idioma carrega palavras sentidos sentimentos compreensões é uma forma de ver o mundo é uma forma de sentir o mundo um idioma muito doido você fazer toda a filosofia em inglês eu acho que isso é uma proposição impossível é uma proposição errada mas muito colonial muito nesse sentido é mais uma vez o universalismo europeu ou daí o que mais você vai encontrar um monte de exemplos uma coisa muito forte se você pegar os movimentos migratórios de estudantes eu fui um desses e ainda sou mas esses movimentos migratórios de estudantes eles são sempre você pega assim os números são absurdos o número de pessoas que saem do mundo inteiro em direção a Europa e Estados Unidos para estudar e dentro da Europa é principalmente Alemanha Itália França Inglaterra Espanha e Portugal e mais Estados Unidos o número de pessoas que saem do mundo inteiro para estudar nesses lugares que são lugares que foram império ou ainda são em alguma medida estão deixando de ser do que o movimento contrário ou seja você pegar o número de norte-americanos e europeus que saem para estudar no resto do mundo mas assim eu não lembro os números mas vocês vão encontrar é estratosférico a diferença é absurdo é gigante ou seja as cabeças dos líderes por exemplo da África da América da Ásia durante muito tempo foram formadas na Europa aí também dá para falar coisa bela mas eu vou encerrar já falei demais mas o o que faz assim e nós inclusive aliás se me chamar amanhã para estudar na França eu vou correndo mas eu vou ler livro dos decoloniais dos afro-franceses lá no movimento da negritude francesa aí eu vou mas eu vou aquela biblioteca tem tudo não é para ir não não gente eu estou fazendo essa crítica mas para a gente entender dentro da lógica é claro que a gente tem que ir mas é para a gente não voltar eu fui eu fui com bolsa eu fui estudar eu fiquei um tempo em Portugal na Espanha na França na Itália na Alemanha na Inglaterra na Bélgica na Suíça e quando eu voltei desse lugar todo tinha frequentado as bibliotecas estudado tinha um orientador quando eu voltei eu voltei um tremendo babaca mas eu voltei muito babaca vocês não deveriam me conhecer naquela época hoje eu tento não sei espero que não seja mas naquela época eu voltei mesmo eu voltei me achando o Odo Borogodó imagina o cara estudou ali o cara teve com fulano estudou com ciclano frequentou tal biblioteca não mas assim felizmente fui salvo sim felizmente fui salvo pela realidade chega aqui bate o real e aí então obrigado Bruno obrigado muito obrigado mas assim mas inevitável a gente volta assim meio assim meio babaquinho mas depois foi passando assim aí foi aí foi cair na real aí comecei a estudar os decoloniais mas isso tem foi a partir de 2009 que eu estava no Equador que eu tinha o contato com o primeiro livro sobre o Estado Polinacional e aí com as teorias decoloniais aí fui a La Recherche de Tamperdi fui voltando ali para buscar também esses conhecimentos mas é é muito é muito isso e isso obviamente que legitima e fortalece o poder colonial claro mesmo que você tenha e eu não estou falando isso mesmo que você tenha e tem teorias fabulosas filosofias sensacionais teorias super que tem que ser estudadas tem que ser compreendidas etc etc o problema não é esse o problema é que quando se impõe isso oculta as outras apaga os outros e quando você começa a formar uma elite política uma elite intelectual formada dentro dessa lógica é a grande força do colonialismo até hoje porque você volta falando ah belas são belas são ótimas bom tem que estudar também mas tem que estudar também o problema é que isso muitas vezes apaga o espaço das outras filosofias das outras epistemologias das outras teorias das outras teóricas e teóricos e etc etc então é isso que a gente está falando é isso bom gente vocês querem obrigado ah estou ali de novo aqui sua mensagem muito obrigado então veja bem na quinta-feira então combinada às 18 horas estarei lá já com abrindo um vinho esperando vocês para a gente fazer filosofia ao vivo né conversar discutir mais e Marina se eu fosse você eu vinha para cá também vai lá vem na quarta quinta-feira amanhã oi quinta-feira amanhã quinta-feira amanhã pois é ih gente até esquecer amanhã amanhã quinta-feira amanhã 18 horas pode ser na outra quinta também se vocês não puderem nessa quinta se vocês não podem nessa quinta pode ser na outra quinta então estão marcados vão marcar aqui na agenda minha na outra quinta-feira que dá tempo da Marina vir na outra quinta-feira 18 horas estarei esperando vocês lá já com uma garrafa de vinho ah o problema não tem muito copo lá mas a gente arruma copo se vocês quiserem levar um copinho cada um leva o seu entendeu é cológico isso cada um leva o seu copo isso mesmo combinado gente isso quinta dia 16 isso aí marcadíssimo gente se vocês querem falar alguma coisa acrescentar alguma coisa coisa não? beleza então tá então tá certo boa tarde viu professor boa tarde até obrigado professor tchau gente tchau tchau tchau